Fala, galerinha! Estamos aqui com uma live especial patrocinada pela Monti. Fala, galerinha! Estamos aqui com uma live especial patrocinada pela Monti. Eu esqueci de mutar, como sempre, né? Não se esqueçam do exclamação Monti e usem o código hashtag BEAR5 para 5% de desconto. Hoje vamos jogar de Six Cast Painter e teremos um convidado especial. Ele, o mais bonito, o mais incrível, o mais maravilhoso, aquele que eu não pedi para a Fernanda, mas veio mesmo assim. O Barizon! Fala, Bari! Fala, galerinha! Boas noites! Chegou o molecadinho aí. Fala, RR! Fala, Rafa! Quer fazer prova da posse para mim? Não, esse bagulho de prova não chega a lugar nenhum, não. Joga o que nós faz na live aí. Exatamente, exatamente. A gente vai jogando e fazendo a prova. Eu já falei que o negócio hoje em dia é dar golpe, né, mano? O que pode acontecer aqui hoje? Golpe é o que dá dinheiro. Esse negócio de estudar não rola não, cara. É isso aí, mano. Apareceu um cara aqui. Muita alegria aqui estar com você hoje, viu? Fico feliz, Bari. Fã deste seu trabalho. Apareceu um cara aqui para a gente jogar uma forfãzinha enquanto a galera vai chegando. Eu acho que essa mão é equipável, porque dá para... Porque dá para fazer a Urzano 1 e... É, exatamente. Principalmente porque dá para fazer Penter turno 1, ativar a saga turno 2, né? Sim. E aí no turno 3 a gente pega, então a gente vai ter já os dois planos. É bom quando vem assim, ó. 25 manas turno 1. É, mas a gente precisa de ação, né? Ah, sim, sim, sim. É o que eu sempre temo com decks desse tipo. Mas vamos confiar no DRAW. Fala, Silver Fox! Muito obrigado, meu querido. Um ano de sub. Aí sim, hein? O Silver Fox é o maior mamateiro aqui da live, mano. O cara... O cara ganha todos os sorteios, velho. É, peraí. Que cor que a gente vai escolher... Cara, eu acho que a gente tem que escolher preto, né? Sem ter force na mão. Senão a gente fica dando... Preto que normalmente não tem muito hate. Ó, eu queria uma Lotus Petal assim. Qualquer outra cor pode nos prejudicar. E a gente nunca pode esquecer que o oponente pode rasgar. Blood Moon não, hein? Nossa, filha da puta. Ah, sério, mano? Ah, é a vida, né, cara? Mas a gente vai comprar o Blackstone. Ah, vamos comprar do topo agora. Vamos comprar naturalmente mesmo. O Spear, tá bom. Bom, pelo menos ele não fez carne, mas você tá com medo de carne? Eu tô com medo. Eu não tenho medo de nada, cara. E eu tô com medo de carne. Agora as cartas são borda preta. É a melhor maneira, cara. Se você não quiser jogar... Tá aí. Se você não quiser pagar 10 mil reais numa dual borda preta, é só você colocar Painter. Oreia é vegano, não tem medo de carne. Bem, pelo menos o cara perdeu duas mana, né? Então tem uma chance menor aqui de a gente ser sodomizado. Top Monitor. Quanto custa? Custa dois? Ah, dois o pai gosta, né? Poxa, eu esqueci que a Blood Moon faz meu bagulho girar mesmo. Top Monitor. Aí sim. Não, já começamos com o primeiro draw muito bom já. Ah lá, ah lá, ah lá. Tá começando a ficar delícia já. Eu vou bater primeiro porque nesse sentido não faz diferença. Você vai bater de qualquer jeito, né? Eu vou fazer o Toddcast primeiro porque... É, eu acho que um plano interessante aqui vai ser realmente dar muito draw e ganhar valor, né? Já que... Dá para a Mox, mas Henry, dá. Não, dá para fazer tudo ali, né? Que ele falou. Dá para pôr Mox e Henry. Dá. É que a gente pode fazer o Toddcast primeiro. Porque se a gente achar... Uma ilha vasca faz a Henry sem gastar a petal. Olha quem chegou aí, mano. Olha quem chegou aí. Olha como está vindo. Então, Barry. Aqui é o seguinte. Eu acho que eu posso fazer a Henry. Porque a gente já tem tanta coisa. Porque a Henry volta a petal no próximo turno, né? E a gente já tem tanta coisa para o cara ter que matar. É, tem duas manos. Eu acho que se ele fizer carne vai estar ruim. Ah, não. É que se ele fizer o carne, a gente consegue matar o carne, né? É. Não, se ele subir, não. Ele consegue subir matando um terreno ou a Mox. Bom, de gerar valor. Tomamos carne e tomamos carne, né, mano? É a vida. Mas, novamente, se o cara não fez nada agora, tem uma chance dele não ter, né? Porque no primeiro turno ele gastou um macaco. Ele não fez... Trinsfera? Tá, Trinsfera impedia a gente de combar. Trinsfera é ok. Ele não fazendo carne. O importante é carne jamais. Mas dá para fazer o Canoneer, né? Porque aí o carne é... É mais de... Porque independente do que a gente fizer que está em Henry, vai custar três. Não dá para fazer. Canoneer. Um, dois, três, quatro, cinco. Não dá para fazer o Canoneer. Putz. Um, dois, três, quatro, cinco. É... Tem. Tem, né, mano? É. Mas vai para a race. É ser live do pré-modern. Fala, Fuzi. Os caras é pré-moderneiro. É, eu vou do F6 aqui porque a gente não... Não adianta nem ver para nada. É, você deve ter que comprar um land agora, né? Marcos. Não, Marcos. Boa. Pelo menos a gente tem uma na Zul que faz muita falta nesse deck. É só pedir que vem. É assim que funciona, né, Barry? Sempre foi. Bem, na real... E se eu fizer o Canoneer, Barry? Pode ser. Porque... O cara vai estar lascado, né, na verdade. Ele vai ter que gastar muito recurso para tirar o bichão. Ele vai perder. E vai ficar com um combinho ali de backup. Porque, pelo menos, tipo... Se o cara... Porque agora que ele tem um blocker, se ele faz um carne, a gente não joga. É, ele tá... Aí, pelo menos, a gente tem isso aqui para matar o carne. Vai para o agro ou para a tech? O agro é tech? Vou declarar um atacante aqui. Vou bater Cainery 1 barra 2 em cima do Marcos. Legacy é um... O Rodrigo falou que Legacy é um pré-modern. Isso é verdade. Legacy é um... Isso é inegável. Eu quero que ele faça algum bagulho para dar alvo no Canoneer e ele esqueça do Ward 4. Lotus Petal. Olha, se o Lotus Petal... A guarda preta é minha, hein? É culpa minha isso, hein? Tinha que ser assim, cara. Todas as cards tinham que ser assim. Aí, ó. Fala nela. É, ele não consegue... Eu acho que eu não vou bater com o Painter. Porque... Se ele, por algum motivo, tiver o gigante, ele tem três manas para matar o Painter. Então eu vou... Blocar e matar? É, blocar e matar. Acho que é tipo... Agora, ainda mais que a gente tem isso aqui que mata na volta, seria uma Black Lotus Petal. Isso é verdade, hein? E o Magic tinha que ser assim. Tinha que ser igual no Yu-Gi-Oh! Você põe a cartinha aqui e aparece o holograma. Agora, vocês me respondam o bagulho. Lotus Petal pagando três machuca. O problema é dele. Ele que fez a T-Sfera, porra. É, exatamente. Ele que procurou isso. Agora, você me diz, Bari. Por que o Capacanonir, ele trigger ele mesmo? Cara, nem faz sentido. Legacy, isso não é perfeito, porque baniram o tampo. Legacy é o Modern Bomb que tem escada e Painter Bomb. Tá. Ixi. O que esse lixão faz aí? É, ele consegue tirar os marcadores pra matar o Painter. Um bicho só? É, ele pode dar três de dano em cada criatura na elemental, mas não mata o resto, né? Ah, entendi. Mas agora, tipo, qualquer artefato já ganha. Na real, se a gente só equipar a dos Pyrrha, já mata já. É, mas faz um artefatinho, um bloqueado. Porque é da hora, né? Porque é o jeito legal de ganhar. Não, na verdade, eu vou comprar um terreno. Ah, se eu comprasse um terreno... Ah, não. Se eu comprasse um terreno, ainda não dá. Eu quero equipar a Canoneer. Agora você vai morrer. Então. Five points. Pronto. Vocês querem que a gente jogue o G2 ou vamos pra liga? Porque hoje a gente vai jogar liga. Como você tá de tempo, Barry? Eu? Vamos embora. Tem umas 10 e meia. Ah, não. Então. Uns 10 e meia, acho que tá... Não, não. Mas é melhor a gente jogar a liga, então. Porque pode ser que demore. Bem, o deck é isso aqui. Vocês que mandam. Eu mando você depositar quentinho na minha conta aí. Pode mandar que eu mando Pix. Bem, o deck é bem simples. Ele é um deck de Saga de Urus. Então, ele quer fazer um monte de artefato. São 16 artefatos de custo zero. Bem pouco. 4 Uncented Tomb pra acelerar. Tem... Na verdade, são 6 artefatos de custo 3. De custo 1. Pra pegar aqui. Uma Spell Bomb pra dar Bounce. Pode ser Draw. Shadow Spear pra equipar nos bichos da Left Link Trample. Resila Cemitério, né? Se protege de Haku. E a Grindstone, que faz o jogador alvo milar duas cartas e repite o processo se duas cartas que compartilham uma cor forem miladas. O servo do pintor entra em campo e escolhe uma cor. Tudo é dessa cor. Semila o deck inteiro de um jogador só. E normalmente vai ser o oponente, né? A gente não vai dar Grindstone com o servo na gente mesmo. Porque ainda eu não sou idiota. Aí a gente tem o Tawara pra dar Bounce nas coisas. Acento... O assento da privada aqui. Que é um terreno artefato. 4 Angry pra recursão de todos esses bagulhos aqui. Tem bastante deck que não exila no Legacy, né? Tipo, ou anula, ou destrói, descarta. Então a gente consegue recorrer. 4 Blastoise, que tem provais. A gente pode virar artefato pra ajudar a pagar o custo dele. Então os artefatos que não geram mana passam a gerar mana. Ele tem Ward 4. É um Ward muito maior do que ele deveria ter. O Lair assim... Não, é incalterável. É incalterável. Tipo, pra dar uma plushers nisso já é quase incalterável. Imagina se o cara tem que pagar mais. É mais fácil dar um... Meltdown pra 6 do que o cara pagar o Ward dele. E toda vez que entra um artefato sob o nosso controle e coloca o marcador mais ou menos nele, ele não pode ser bloqueado até o fim do turno. Ele se conta. Então ele já entra 5-5. Tonto Monitor, que entra em campo da 2 graus. 4 Podcast da 2 graus tem afinidade. Tonto Monitor tem afinidade. 4 Force. 5-0 agora é obrigação. Meu filho veio pedir o fone emprestado. Eu disse que estava em uma live importante. 5-0 agora é obrigação. Uma needle, 2 rabetão de side. Muito bom, a gente vai matar muito hoje com isso. Inclusive eu queria, se vocês não se importarem, eu queria colocar o predict da live de matar alguém de rabetão. Eu matei o Barry de rabetão. Foi da hora. No Commander. Domingo o Barry jogou um Champ Modern enquanto ele jogava Commander comigo. Foi muito bom. Perdi os dois, vergonhosamente. Ah, mas foi bom, foi bom. O Barry deu uma porrada de 24 em mim, acho. No Comadre. São dois Hydro Blast, dois Blue Elemental Blast. Contra os decks vermelhos, mas o Panther faz com que a gente possa nomear vermelho. Aí você pode só ter um Vindicate e Counterspell pra tudo. Dois Fluster Storm, dois Rabecão, dois Dismember, porque Monoblue não é conhecido por ter bons removals. Duas Force of Negation, porque a gente gosta de muletinha. Uma Brezen Borrower. BB Borda Branca. E um Karni que dá draw e faz e faz construtos igual da Saga. Mais construtos. Mais construtos, que é bom, né? Os caras não deixaram a gente jogar com cinco Sagas, a gente vai jogar com um Karni. Que é mais ou menos a mesma coisa, né, Barry? Porque as Sagas tem que pagar dois e depois dois de novo pra fazer token. O Karni custa quatro. Então, pra mim, é o mesmo número. Ele faz token no turno quinto. Ele é muito melhor que Saga. É, porque a gente sempre toma waste. A gente não toma waste. Bem, as opções vão ser Mataremos de Rabetão. Aí eu coloquei Obviamente ou Rabetão só da Anitta. E Barizão deu o resub. O Barry, ele tem cinco PC. Ele tá... Eu tô dando o exemplo, né? Ele tá dando o exemplo. Agradeço. Muito obrigado, Barilogio. Você achou de lá, Pelota. É nóis. Pude. Não consegui colocar o deck. Por algum motivo, o bagulho que eu uso pra mostrar o deck não tá funcionando. Mas, por enquanto, você consegue dar uma olhada aí. Depois não vai dar certo. Vou ter que usar meus ticks, porque acabaram os playpoints. E Shablau. Stormguyizmi. E o que será que esse cara joga? Tem muito cara que é... Que é... Que é mó safado no momento. Tem um cara que chama Splinter Twin Player. E ele só joga Modern. Ah. Porra. É que eu acho que ele ficou tão triste que ele falou, não. Até o fim da vida. É tipo ir na lojinha com a deckbox de raio e você joga Verde. Exatamente. Deckbox de raio, playmatch de raio, shield vermelho e o cara tá de monogreen saprófitas. Tá de Soul Sisters. É verdade, né? O indiano tava de Soul Sisters domingo, né? Ele fez um bicho 48, 48 lá nos cara. Você não sabia? É, então... É porque, tipo... Eu achei que o indiano... Rabecão jogando até Legacy. Mais uma carta absurda. Essa carta é muito boa. Muito, muito bom mesmo. O... É que eu achei que ele tava de auras. Aí os caras falaram, mano, o indiano tá com o bicho 48, 48. Falei, ah, beleza. É. Isso é relativamente fácil no deck dele. Mas aí ele tava de... Camisa do Freddy Krueger. Exatamente. Porque a blusa do Freddy Krueger está lá. É... Tamo no play, hein, Bari. Você quer ficar no play ou no draw? Só no play. Esses dias eu fiquei no draw sem querer. Tá. Eu nunca joguei no draw. É, essa mão... O problema é isso, né? A gente não falta a mão, né? Não dá, não. No draw talvez daria pra ir, mas no play é... Podemos ligar? Se você não comprar o link ficou muito ruim. Bora nos ligar. Aí, ó. Tá bom. A gente vai fazer a... Como chama a mina lá? A mina ruiva? A Jean Grey aqui. Keep. Tá. O que que a gente pode mandar embora? Porque eu acho que a gente pode mandar uma das bubbles embora, né? É. Porque eu acho que a grindstone é muito bom de se manter. Uma bubble já é o suficiente pra Henry e a Mox a gente mantém. Sim. Então, qual bubble você acha que é melhor a gente ficar, Bale? Joga a RZA pra baixo, né? RZA pra baixo. É. Lógico que a gente tá perdendo style points, mas... É, verdade. É o melhor, né? Já fez... Fiquei muito tentado a voltar no rabetão da Anitta. Já fez muito pelo Brasil. Mas justamente por isso, mano. É... Eu vou fazer um bagulho aqui. Eu vou fazer a Mox. O assento. Não, na verdade, eu vou fazer a grindstone primeiro. Porque se o cara der counter... Eu acho muito difícil alguém dar counter no grindstone, né? É mais fácil dar counter no pintor. Até porque a grindstone é o que vem incounterável da saga, né? Então, tipo... Se ele só precisa... Uma pergunta. Por que só a carne de dom usa roupa e as outras artes não? Uh! Papai! Tomamos o counter no bagulho. Eu queria tomar o counter. É porque ele virou naturalista. Aí, ó. Aí, ó. Que risinho. Vem que vem, né? Ai, que delícia. E milamos um painter. Já estamos combados. Já nem começou o jogo. Nem começou. Eu vou explorar a Bubble. Tá. Ele tá de... É. Ele removeu uma... Ele removeu um Ponder e uma Chandler. E uma Chandler no topo. Provavelmente é o R, né? Mas tem algumas outras... Poucos decks que tem essa combinação de cartas, né? É mais provável a gente jogar... Cheguei com o... É. Mas eu provavelmente acho que é o... Faz a Chandler. Deixa a gente... Vai sobreviver, caralho. Não tomou no high. Tá bonito. Isso. E ele tem... Ele vai pra quatro na mão. Então... Ele ainda pode ter... Só que se ele tivesse outra força, ele teria dado na angry. Beleza. É... Você vai tentar fazer o pintor na volta? Então... Ou você vai pra tipo um jogo de valor ou um jogo de combo, né? Ele não tem high, porque senão ele teria dado na angry. Ele teria dado. Exatamente. Eu acho que fazer o pintor agora é melhor, porque na volta a gente, tipo, consegue fazer a grindstone e a gente tem mais maneiras de achar grindstone do que achar pintor, né? Porque se a gente faz o grindstone agora e ele acha o bagulho pra matar a angry, tem... Tipo, só tem três pintores no deck. Ele vai precisar de dois raios pra... É, eu vou... Pra lindar com o que a gente... É até o fim do turno que eu posso jogar, né? É... Eu acho que é. É, até o fim do turno. Eu vou fazer isso, sei lá, por algum motivo, se o cara... É... É... Eu vou guardar a Uncente Tomb. Sim, aham. Ah... A Petal também. É... Preto, né? Não... É preto. Preto, preto, preto. Eu vou guardar a Petal pra blefar uma Force e... E por questões de mana também, né? Porque se o cara der uma waste, tipo, ele poderia dar... Ele não vai dar mais porque ele baixou uma land, né? Mas, tipo, ele poderia dar uma waste achando que... Fala, Edu. Muito obrigado, meu querido. Vamos surrar os caras. Chain Lighting. Beleza, mas... Ou ia dar pra replicar, mas... Como ele não tem dar... Como ele não tem dar... Não sei se vocês... Pitão. Ah... Ah, tinha os dois raios, cara. Aí é mentiroso. O Bari, ele roubou na... Ele foi roubado... Roubou não, né? Mas ele foi roubado na final de um torneio. É... Um, dois, três... Quatro... Ah, aqui não tem, né? Se eu não baixar isso aqui, não tem. É... Ele não tá... Não tá... O Bari foi roubado na final de um Champ Legacy. Porque ele deu um Chain Lighting no cara e o cara falou que ele podia replicar antes de morrer. E aí o Bari chamou o juiz e o juiz falou, não, não é assim mesmo. É assim mesmo. Aí o Bari morreu. É... Eu acho que a gente tem que dar essa força, esse Bari. Porque se a gente tirar... Ele tem duas na mão? Ele tem duas na mão. Se a gente tirar a pressão dele... E a gente continua com um ano suficiente ainda, né? Acho que tudo bem. A gente... Porque o problema é, se a gente compra uma spell... Não, pode dar. Sem dó. É... Se a gente compra uma spell e passa sem a força aberta, aí é foda. Tipo, ah... Esse negócio vira o jogo depois. Se ele tem um Ponder, fica horrível já. Aqui, ó. Vem com o pai. Vai, vai. Deixa rolar, deixa rolar. Dá um Daisy, Bari. É... Bari. Oi. Eu acho que a gente tem bastante fonte azul. Então, eu acho que eu posso pagar com a cento, né? Com a mox. Tipo, porque eu tenho que pagar dois. Sim, sim, ok. Né? Porque, tipo, eu poderia pagar com o cento e tome, mas a gente... Tipo, tem tanto azul que doa dois graus. Um, dois, três, quatro. Vem caralho. Mais uma force. Saguinha é um jogo bom. A force tá um, dois, três, quatro, cinco. Dá pra usar a force também. Tinha um diâmetro na mão. O que que é um diâmetro na mão? Ah, o diâmetro é um rato. Dois raios. São dois raios. Ah, dois raios. Pô, agora faz sentido. Essa vó que feia tem que perder. Achei bem bolada. Merck Tide. Eu acho que eu posso dar counter nisso também, Bari. Na Interaction? É, porque a gente vai ter a saga na moto. Sim, sim, sim. Faz... Se eu só contar. Um, dois, três, quatro, cinco. É triste se o cara tiver um Daisy, porque a gente não deu oportunidade, mas... Mas a gente tá, tipo... Porque eu não quero que ele ache waste, né? É, sim, 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 sim. Correto. Pra saga. O plano agora é fazer token, né? Ih, delícia. Tá. Quanto custa a criança? Custar cinco. Um, tem só dois aqui com o Fábio. Se eu gastar... Acho que não vai dar pra fazer. É, se eu gastar três manas, ele custa quatro. Ainda não dá pra fazer. É, eu acho mais importante aproveitar os tokens agora. Tá. É o que eu não vou fazer. Você vai gastar... Vou que sem arte de abusador. Um, dois, três... É do Noah Bradley? É. Não, não vai dar mesmo. Vou passar. Não, falta uma manhã. É porque, assim, a gente também não tomou Daisy ali, ele não tem. Mas eu não ligaria de tomar Daisy no Todd Monitor se a gente pudesse fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, tudo mesmo em torno. Tá certo. É. Eu vou jogar em torno... Eu não vou jogar em torno... Não, o Roda, eu vou fazer agora, Barry. Ok. Porque, tipo... É ruim se ele tiver um auto-chain lightning, mas normalmente é uma carta que vai um só. E se por algum milagre o cara tiver um... Como chamou o bagulho? Um stifle de main deck. Boa noite, orelhos. Estou aqui acompanhando para aprender. Fala, Brunão. De boa, meu querido? É, eu falei para você que eventualmente a gente ia ter uma live à noite. Sai que esses bichos fedorentos daqui, mano. E a gente consegue deixar o construto 5-5 na volta sem depender do monitor. Ele é show-waste. Tá, beleza. Tudo bem. Tem um... Mas a gente ainda está... Tá. É... Um, dois, três, quatro e cinco. Dá. Não, não, não. Pera aí. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. É, sobra mana ainda na real, Bari. Custa quatro. A gente pode fazer e deixar uma ilha de pé. Para combate. Ok. Sim. Pó, faça. Vamos... Virar no branco ali, que é a menor cor do Magic. Com certeza. Batei um pouquinho a mais. Comprar uma carta azul. Tô certo. Tudo bem. A gente comprou bastante force já. É. Vamos para o clock. Bom que o construto está fora do range de raio. De raio. E se ele fizer um... Vai ter outro diametro para matar os bens. É, vai ter outro diametro. Na real... É. Ele... Eu ia falar de 4K de Bolt, mas 4K de Bolt não joga mais, então. Quando puder, descreva a sensação de jogar um formato com lentes boas. Modern, é. Modern tem lentes boas. Esse daqui tem lentes ótimas. Hum, amiguinho. Passou de novo? Uh... Ui, vai. É bom, hein? Tá. É... Eu acho que você faz para bater um a mais, né? É, vou fazer para bater um a mais. E o jogo exila o cemitério dele. É, exila na segunda. Ah, tudo acendeu. Chegou chegando. Beleza. Contra o deck dele. É... Eu acho que as cartas que são decentes são... Carro... E counters. São todos os blasts. É. É, porque na pior das hipóteses, eles vão matar os bichos, né? O que você acha de Fluster Storm, buddy? Eu não sei se a gente vai ter... Porque eu acho que aqui, Force of New Side. Eu acho que sim. É, a gente tem que tirar mais 4K. Porque tem os blasts, não tem por que ter foe, né? A gente consegue matar os bichos. É, tipo, a gente provavelmente não vai conseguir dar blast no counter, mas a gente consegue matar as ameaças dele. É, a gente tira os remunos, mata o... E o Chenner. Ah, então, tem dismember. Ah, tem... Não, vamos fazer assim, ó. Tem dismember e Brazenbottler, a gente joga com menos blast. Porque, tipo... Porque eu lembrei que... Acabei de lembrar uma coisa importante. Hagavan foi banido. Então, não dá pra matar Hagavan com... É, eu acho que só mata o Chenner, né? Dos bichos dele. Ele vai ter 4Dammer, 4Marktide, 4Chenner e 1Blazen, talvez. Isso. Então... A gente vai ter que tirar alguma outra coisa daqui. É. Eu acho que a gente pode subir um blast. O que você acha de Flusterstorm, buddy? Porque é uma boa proteção. Tipo, é péssimo contra a ameaça. Mas a gente tá subindo coisas pra ameaçar, cara. Contra a ameaça dele. Puxa vida. Uma excelente pergunta. Eu acho que a gente pode diminuir peças do combo. Tipo, o Grindstone é tutorável, a gente pode tirar um servo. Certo, ok. Certo. A Moxopal, ela é um pouquinho difícil de fazer. Ele começando, ele vai ter Daze. Então, a gente tem que... Acabei de pensar um bagulho. Meltdown, mano. Mas o Flusterstorm lida com Meltdown. É. É. Meltdown, né? Meltdown é desse, hein? Eu já tomei um, já não gosto muito. Eu vou tirar uma Mox. Ah, pensei que isso dava. Tem que tirar mais uma. O que você acha? Tirar uma Urza. Bubble. Uma Bubble. Com quantos você tá... A gente ainda fica com 14 artefatos de custo zero. É porque eu gostaria de subir mais um Blast. Mais um Blast? Ele anula Eternation também. Blast anula Meltdown. Fala, Daniel. Não, não, então. É que eu tenho o Flusterstorm. Tá, mas pode ser. Mais um Blast. Um Blast de cada aí. Um de cada. A gente tem que subir... Tirar mais uma carta. Eu já vou tirar isso aqui. No pior das hipóteses, a gente joga com 61. Tá. Tira o Todcast e o Tod Monitor. A gente diminuiu dois artefatos. Ele custou zero. Vou tirar mais uma. O monitor é o Lock Delver, né? É. Ah, e o Merktide. De boa, mano. O Bari compra os Meltdown de Campinas pra tirar da securação. É, mas no Mal não dá. Então, essa mão eu acho que é muito devagar, né? Porque a gente não pode estourar a Bubble por causa dos Capas. Se fosse um capa só e qualquer outro artefato, eu iria, mas... Não sei se curto muito os Dismembers. É. Mas eu acho que essa mão não dá, né? Porque tá muito... Todo Dismember aqui, ele não vai matar os Merktide, né? Ele mata os Merktide, talvez. O primeiro é difícil. Tá. Essa dá pra equipar. A gente tá no Grau, coloca uma Inry no topo. Eu tenho muito medo dessa mão, mas é foda a Mulher. É, não, e a 5... Eu gostaria de um monte de Blast se ele tivesse Hagavan, mas não existe mais. Então, eu tenho medo de, tipo, o cara fazer um Delver e a gente morrer pro Delver, sabe? É. Tá. E vamos ter que fazer a Inry, né? Ok. Os Petal, só que a gente tem que anunciar a Inry primeiro. Anuncia a Inry. Tá complicado, né? Se a gente... É, e um Daisy fica ruim também, né? A gente tá... É, mas foi uma Force... Ou menos mal, né? Uma Force removendo o Merktide, ok. É, seria muito bom de comprar a tumba na volta, né? Pra voltar pro jogo, né? Tipo, a tumba ou uma fonte azul... Se bem que só uma fonte azul não dá pra fazer a Inry. Tem que ser um Terreno Artefato Azul. Hum... Aí... Isso é o que o Delver faz, né? Delver, tu não força foi o... Essas mãos são... Ah! Dois Kanonir na mão é uma mão que você não vai jogar. Isso que... A gente vai patinar pra resolver uma coisa dele e até lá... Eu vou continuar, tipo, a gente provavelmente já perdeu. Mas eu vou... Dá pra jogar mais uns três turnos, né, tranquilamente. Eu vou continuar. Porque, tipo, que nem o Delver. Se o cara mostra uma carta que a gente não sabia... É... Jarzera, beleza? Me tira uma dúvida. É verdade que o pessoal geralmente vende os tesouros que ganham pra levantar uma grana? Sim, sim. Geralmente, sim. Nossa. Muita impressão. Tá. Sim, dá pra você vender pra bot. Depois eu mostro aqui. Pra acabar essa partida, eu mostro. Fala, Inzuli. De boa, meu querido? Ah, tá bem foda. Mas a gente vai comprar uma Black Lotus. Uma LED dá pra fazer o Canonier, hein? Não, não dá, não dá, não dá. Não dá. Dá, mas ela já era quatro. Quem está na calma hoje? O grande Barizom. Metaleiro Barizom. Metaleiro vagabundo. Ixi, o cara clicou errado, mano. Bateu com o bicho só? Bateu com o bicho só, yes! Bateu com a jogada que nós vamos fazer, hein? Eu vou continuar, deixa ele me matar, mano. É, batendo de um bicho em um bicho, acho que ele tá querendo dar jogo, hein? O pior é que a Chandler, ele não tem essa opção, ele, obrigado. Mas aí a gente ainda tem mais de um turno aí pra... Eu não vou fazer nada, não. Ah, não, eu vou fazer essa bubble, porque... Olha o topo dele, é. É, pra ver o topo dele, porque... Olha o meu te dar, só pra você... Só pra ver que a gente ia perder mesmo que tivesse terreno. É de Elemental Blast, ó. Já ganhamos uma informação. Interessante, interessante. É óbvio que ele ia subir, né? Mas eu vou ter na cabeça, né? Às vezes as coisas são óbvias, mas a gente não tá lembrando o tempo todo. Bari, terminus. Não veio, perdemos. Imagina se a gente não tem... Então, cara, eu... E aí agora, vamos raciocinar um pouco. Se a gente tivesse a mana, esse dismember seria bom? Ele mata um bicho, né? Mas nesse caso... Não, mas eu acho que assim, qualquer game... É bom, você tem um bicho. Mas se ele tá com dois bichos, ele tem um clock... Eu concordo, mas assim, qualquer game que ele fizer um descarte e três bichos, um counter e três bichos, tem uma chance muito grande a gente perder, né? Tipo, eu acho que esse é o problema. Assim, eu concordo. A gente pode até tirar o dismember agora, que a gente tá no play. Mas eu acho que qualquer game que o cara fizer três bichos e um counter, a gente tem que vir muito insano pra ganhar. Ah, esse deck é muito safado. Tá. Vamos banir esse UR Delver, né? O problema é que os caras estavam jogando sem Delver, né? Tá, ó. A gente pode subir mais dois blasts e tirar os dismember. É. Porque o rabetão, ele tira o... Ele diminui a chance do cara fazer o Mark Tide, mas ele também tira o Delirium, né? Então... É, é verdade. A Tenor, ela, tipo... É que assim, se a gente estivesse nesse jogo e tivesse o rabetão, a gente podia até forçar a Tenor a bater e depois tirar o Delirium e bloca com o bicho. Eu acho que a gente pode ir assim. E aí a gente vai fazer o Painter pra vermelho, porque não vai fazer diferença, né? Tipo... Só que ele subiu o Blue Blast. O que vocês acham? Eu acho que é isso, mano. Não tem muito mais o que fazer. Porque a gente já cortou a peça do combo, já cortou o Artefato. Ou a gente pode subir um Blast a menos e uma Moxopal a mais. O que você acha? Porque o deck do cara de Mana Danai... A Moxopal é muito boa, né? Principalmente no Play, né? Porque são três Blasts, né? Tipo, a gente já tá com três Blasts Fluster Storm, um Bounce. Pode ser? É muito heresia eu falar pra gente tirar um Blastoise? Blastoise? Não. Mas aí sobe um... Porque um Blastoise é suficiente. Mas aí sobe um Blast? Ah, eu acredito... Será que a gente tá jogando com quatro Blasts? Quatro Blasts. Uma. Ou Blast ou volta uma Bubble, né? Cara. Vamos jogar com um Dismember. Ok, beleza. Um Dismember, só que a gente tem que tirar uma carta. Ah, tem que tirar uma? Tirar a Quarta Blast. Tira a Quarta Blast. Eu vou tirar a Hidro Blast, porque Blue Elemental Blast é claramente superior. É verdade. Porque esse deck não faz diferença atacar a Spell de graça, né? Não tem nada que se importa com o Cemitério a esse ponto. Essa mão tá boa, hein? Porque essa mão, tipo, ela troca a mão inteira. Mas e aí? Porque contra a Delver, a gente tem uma base de mana decente. Então a gente não vai sofrer pra Waste. Tipo, essa mão, ela tem três cards que a gente não sabe o que são. Tem escolher pela borda, então errou. E aí, Barry? Nossa, é... Que foda. É uma mão que é... Se a gente vier com uma ação, se a gente conseguir comprar uma ação, ela é uma muito boa, né? Posso olhar o topo aqui? Pode. Então, beleza. Fala, ó, oponente, eu quero olhar o topo aí. Cara, eu acho que é arriscado, mas dá pra ir. Porque são quatro draws em um ciclo. Se a gente não achar nada, tipo, a outra mão teria que ser... Tipo, você viu que... Eu não vou fazer essas outras coisas aqui, não, tá? Vamos jogar que depois piora. Eu já vou fazer isso agora. A outra... Tá, iteration. Beleza. Tempo eu fazer essa bubble e já estourar? Assim, entre esses ciclos? Ah, a gente... Porque isso aqui não tem problema. A gente pode jogar um Fluster Storm que pode anular um ponder dele, né? Ele não tem descarte. Eu acho que é... Não, 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 não. Beleza. Mas, assim, eu vou fazer a land. Isso eu vou fazer, né? Então, ele não consegue dar ponder e waste. Mas eu faço essa bubble agora? Faz, faz todas. E aí, eu não vou fazer as manas. Eu não quero que ele... É... Que ele tenha essa informação. Aí, agora, eu vou esperar pra olhar... Porque se ele, tipo... Se ele dá um ponder, eu quero olhar depois, né? O topo dele. Compramos uma saga. Já é alguma coisa boa, já. Taxi. Beleza. Era por isso que eu achava melhor você ter estourado todas as bubbles. porque você dá um blast... Tá. Mas eu ainda posso dar um blast. Em resposta, ele não... Ah, não. Tudo bem. Tipo, beleza. Ele vai ter o survey. É muito mais importante do que você olhar o topo dele, entendeu? Sim, sim. Então, é melhor a gente ter mais dois draws pra tentar comprar alguma resposta. Ah, ele tem uma fome no topo. Eu vou estourar essa aqui. Porque... É, precisa encher a mão. O brito olhar no meu topo. Beleza. Agora, a gente vai dar três draws. Olha essa bagunça, mano. Pô, rodei no dele. Tem que ser no meu. Tá. Não foi muito bom, mas... Foi. Mas é alguma coisa, né? É... Eu já vou fazer isso aqui agora. Ok. Eu vou ter que fazer a saga. Tem que fazer a saga. Não tem jeito. Eu vou fazer essa petal pra... Pra gente recustar uma só... É, paga na... Paga na mox. Ah, pra dar, né? Pode ser. Pode ser. Se alguma coisa... Se ele der um meltdown, lá você tem um range. Não vai adiantar nada, mas... Não, eu prefiro deixar a mox de pé porque é... É... É menos suspeito, sabe? Ó, chama um camonir. Tipo, o grave tá bom. É. Porque a gente consegue ativar... É, sim, sim. Ter saindo, né? Sim, sim, sim. Porque Red Blast mata. É muito bom se ele não fizesse isso, mas... Tipo, eu quero... Ele vão fazer outros removals, né? É, eu quero desvirar com a saga ou a Henry. De preferência os dois. Se ele lidar com os dois, aí fodeu muito. Tá, brainstorm. Ele já não consegue fazer os dois porque ele não consegue dar uma waste e um removal no mesmo turno. É menos que o cara cague uma petal nesse deck, né? Agora ele precisa de removal e waste. É. Esse é o objetivo. Eu keepi essa mão porque eu sabia exatamente que nas quatro do topo eu tinha uma saga e uma Henry. E aí depois nas outras quatro do topo eu tinha uma canonir. Mas é assim, eu provavelmente não vou fazer a canonir na volta porque... É, eu acho que ele vai matar a Henry agora, né? Mas é porque eu prefiro fazer a saga, né? Eu não consigo fazer tudo. Mas não deu a ver aí, mano. Tá. Beleza. Esses terrenos artefatos, eles dão uma ajudada também. Caralho, o maluco já tá no... Provisão. Porque o bicho fica bem maior. Ele ainda tem cinco cartas, pelo amor de Deus. É. Uma delas é uma force. Eu vou de grindstone pra ver... Uma fonte. Uma fonte, perdão. É a force... Essa force. E ele tem um interesse. Tá, duas delas. Ele não gastou a fonte? Ele não gastou a fonte. O que eu acho meio osso é que, assim, a gente não sabe o resto da mão dele. Ele tem resposta pro servo. Eu não acho que esse cara vai ter stifle, então eu vou passar. É, eu espero que não tenha. Porque... Ah, mas se tiver stifle, ele deve guardar pro... Pro sort, né? Da saga. Ah, não, não. Tô dizendo... É por causa... Ah, tá, tá. Ele era um... Uh, cacete. Os caras sempre acham list. Agora, se a gente tomar stifle, a gente perdeu. Mas também... Aí o cara tem tudo do mundo, né, mano? Aí o cara tem tudo. É, jogador de UR Delver é assim, né? Os caras sempre tem tudo que precisa. Eu tô traumatizado, né? Ah, é bem foda. Ah, cara. Fazer um worktide. Ah, f... Acabou, velho. É. Esse é o... Aí não, né, velho? Aí o cara vem com essa mão. Ele ainda tem um... Não é esse que é o problema. Tipo, o jogo acaba. O cara vem com essa mão, velho. Porra. Aí, pô, o Waste... Mano, o bagulho pra zero já acabaria o jogo, né? É... É muito... Olha lá, agora que vem. Não é possível isso. Eu vou fazer a manutenção dele. É, mata o bicho dele. Se a gente tomar counter, acabou. Aí eu concedo. Porque aí realmente não tem como voltar. Ele vai ter uma force normal porque é jogador de UR Delver. Abaixar tudo. Tá. Beleza. Existe alguma chance minúscula pra gente voltar. Ele vai fazer um worktide mil barra mil. É. Mas o que eu tô falando, ó. Um worktide que fode tudo, cara. Porque ele faz um bicho muito grande. Se ele faz um bicho três de poder, a gente aguenta cinco turnos de porrada. O cara faz um worktide. Um worktide é dois turnos. Se ele fizer o segundo, acabou na volta já. Bum, worktide. Deixa eu vender os meus primeiro. Ih, ó. Worktide. Cinco, cinco? Agora que vem. É, não. E detalhe. Se eu ativar... Acabou. Bomba ele? Bomba ele. Nossa. Mas você escolhe as cards que você exige. Eu nunca usei esse bagulho. Eu escolho. Ah, tá. Menos mal, então. Eu posso fazer em mim, mas, tipo, agora não dá, né, mano? Mesmo se não tomar counter, ainda tem alguma volta? Hum, não, acho que não. Porque ele ainda tem uma force na mão. Tipo, ele ainda tem uma iteration e uma force. Olha isso. O cara nem deu a iteration, mano. Ou ele exilou pra alguma coisa. Não. Ele nem deu a iteration. Vou tirar... Ah, é que... Ah, eu posso tirar isso e isso. Tirou uma bomba. O dele. Ah, agora você vem, né? Tudo que a gente comprou foi pelo menos um turno atrasado esse game. Não, mas ele tá... Mano, o cara achou o raio, achou o blast. Detalhe que ele não deu ponder. Não tem como, cara. Ele não deu ponder esse game. É, o meu down é um hate... Não dá. É, sim, sim. É o melhor de todos, né? Isso porque a gente tinha todos os blasts. É, tinha os blasts e os flusterstorm. É. Mas tem que vir nada certa, né? E as coisas vêm nada certa pro jogador do... É, o jogador do Delver. Não pro outro jogador. Que não deu ponder e nem iterate. Tipo, no momento que ele fez o Delver agora, ele podia ter dado iteration pra achar um terreno e fazer o Delver. Mas foda-se. Já acabou. Reversal timewalk. Porque você sempre joga um turno atrasado. Sim, isso infelizmente é verdade, cara. Isso infelizmente é verdade. Você sempre joga um turno atrasado e o cara tem 92 pra 1. Porque ele matou até todos os nossos terrenos. Ah, que doença, não? E a Shawlite. Eu odeio, tipo... Desde o... Treasure Cruise jogar contra o R Delver é nojento. Porque o R Delver ou ele é o melhor deck do formato ou ele não existe. Se o R Delver não é o melhor deck do formato, o R Delver não existe. Depois que eu banho o Treasure Cruise, o R Delver era injogável. Foi injogável por 5 anos, cara. Talvez até mais. É, 5 anos. Não. 2015 para 2021. 6 anos. Samwise e Didi? Esse daqui é o... É o... Sempardir, eu acho. Vamos que vamos, hein? Turno 1 serve, Abarim? Não, não dá pra fazer turno 1 serve. Não. Não, não dá, não dá. Não dá. Falta uma mão. Não dá pra fazer turno 1 serve de custo zero. Mas... Tamo no play com uma mão que faz um monte de coisa. É, não. É uma mão boa. É o Jarvis 1. Ah, eu sabia que eu conhecia esse nome. Cara, o Jarvis ou ele tá com o R Delver ou ele tá com o deck merda. Eu não vou fazer a Soul Guide agora. Eu acho que eu vou fazer só a Saga e a Bubble. O que você acha, Abarim? A Saga e a Bubble? É. É, o problema é que aí eu não consigo fazer tudo na... Se eu tomar uma Waster. Você tá largando o Painter, né? É, se você tomar um Waster fica muito ruim. É. Eu acho que você pode tentar fazer... Eu queria que a Soul Guide fizesse alguma coisa caso o deck dele fosse de cemitério, entendeu? Entendi. Fala, Gutinho. De boa, meu querido? Ah, vamos fazer tudo de uma vez. Pode ser? Ok. É melhor mesmo. Não, sem um Provider ele seria injogável. Por seis manas não dá pra fazer ele. Não tem como. Ah, eu vou deixar pra fazer a Box no próximo turno, acho. T-Bruller. Fala, meu querido. Ele tá jogando Storm mais cedo? Vou deixar a Box pra depois porque dá uma surpresa, né? Que é tipo eu não estouro a Bubble até o final do turno se ele fizer alguma coisa, né? Tipo, se eu tiver medo de Daisy... Ó, boa. Fala, meu querido. Tamo jogando aqui de perder uma primeira pra um Meltdown muito doido. Mishka's Bubble. É, ele deve estar de... Só que ele deve estar de headcast convencional, né? Headcast, é. Nosso headcast é o bão. Só que se a gente tomar um... Ah, não. Se a gente tomar um Kali você ainda dá. A gente não pode tomar Force. Needle. Pra agulha. Pra saga. Se ele fizer pra Grand Stone e o cara tá olhando... Tá, sou o Guide. Uh! LED? Eita porra! Ele vai comprar... É... Bem... Como a gente viu que o deck dele não... É melhor comprar uma carta do que ativar a Mox. Certo? É... Eu acho que o que a gente precisa fazer é esse Kandanguil o mais rápido possível. É... Então, Mari. Mas é que é o seguinte. Se eu comprar com a Mox eu não tenho ativação da... Se eu não comprar com a Bubble eu não tenho ativação da Mox. Mas aí você não consegue fazer o Kandanguil, né? Só que se eu fizer o Painter agora no terceiro turno acaba se ele não lidar com o Painter. Ah, sim, sim. Eu acho que tem que fazer o Painter, certo? Ligar com a Needle... É, eu vou fazer... Eu vou ativar porque se eu achar uma Force nas duas cartas com o Temer Consort... Tá, ele tá com a versão de combo lá. Toda vez que você descarta uma carta você pode exilar essa carta do seu cemitério e jogar essa carta no seu turno. Beleza. A gente vai precisar comprar... Eu nem conhecia essa porra dessa carta. Como é que é? O que ele faz? É, toda vez que ele descarta uma carta ele pode exilar essa carta e jogar ela até o fim do turno. E aí com LED que tem um combo infinito com LED. Entendi. Bem... Force... Eu acho que eu vou passar de fase sem querer. Ah, não. Não passei. Tá. Eu vou fazer essa outra... Não, vou fazer a ilha mesmo, né? Melhor que a saga. Ah, faça a ilha... Faça o... Não, não, não. Sim, é... Eu ia fazer isso mesmo, mas... Isso. Você pode... É, eu imagino que ele não tenha... É... Eu vou fazer pra azul, tá? Porque eu acho que esse deck é... Não tem Force. O que vocês acham? Ah, mas eu tenho um pitch, né? Então... Você tem esse. Eu tenho o pitch, tá. Um pitch que não é seu plano A, né? Acho que melhor evitar. Eu vou fazer a Mox aqui porque se por algum motivo ele fizer um draw set a gente tem uma mana a mais, né? Ele seria jogado em Commander onde é um... Acabei de sair da live desse cara pra virar tua. Ah, tá. O nosso deck é mais legal. Olha essa LED, mano. Que da hora. Isso é uma LED. Essa LED é da hora. Containment Construct. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente tem que anular isso aqui. É isso aí que tem que anular? É. Mas ele descartou alguma coisa? Então, o problema é... Não, é que ele tem a LED, né? Ah, ele triga isso aí, né? Ele triga. É. Então, anula aí. Porque tem um outro problema que é ele... Tá, agora faz sentido o Soul Guide. Tem outro problema. Ele ter o eco na mão. Mas... Eu acho que é mais problemável... Problemável não existe, né, caralho? Problemático a gente... Tipo... Porque a gente vai comprar 7 também. Né? Olha a outra Force. Nossa, não... Ah, vem uma Grand Stone aqui também, mas... Se a gente não chegar na gente... A gente tá combado, né? Você não fez nada. É, a gente tá combado. Montanha? O que que é isso? Montanha? Ixi, é um combo muito maluco, então. Ele fez outro bagulho desse? Pô, acabei de dar counter, mano. Eu perdi um de vida pra não... Passa, 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 passa. Não, não, não. Não sei o que ele vai combar de novo. Ah, filha da puta. Brecha? Brecha. Nossa, ele vai ter 10 cartas dele. Olha, que velho que é esse, cara? Caralho. Mas eu não sei se a gente tinha outra opção. Não, eu achei que foi excelente. Tá, que delicioso. Bem, agora faz sentido... De ele ter arrancado. Tá. Ele escartou muito bom. Gamble Grape Shot. Grape Shot. Tá, ele achou um Grape Shot. É, dá pra matar o... Dá pra matar o servo. No pior dos casos, ele consegue matar o servo. É, e até o... Ele tem mana no pool? Não. Ok. É, ele já baixou a land. Ele tem uma box opal. Ele já tem carta na mão? Peraí, eu acho que ele tem uma box opal. Seis cartas. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro... Caralho. Eu tô tentando contar, ó, filha da puta. Tô tentando contar as cartas pra ver se a box opal entrar. Ele vai trigar todas? É, a box opal... Ele tem uma mana. Ele vai ter uma mana. Uma só? É, com o que tá aqui, sim. Porque... Ele já fez land, né? Já, foi a montanha. Ele tem brecha, gamble... Nossa, e se não fosse essa needle ainda, a gente ainda fudia ele. Tá, ele vai achar uma LED. Ele vai pegar outra LED? É. Aí moeu, né? É, ele vai continuar. Perdão. Não, aí combou, né? Com LED. Não, não acabou ainda. Ah, ele descartou. Não tem LED. Ah, tá. Não, não. Ele descartou a LED e já fez. Mas, assim... Ele tem a brecha. Ah, ele tem mais um gamble. Ah, não, não, não. Não, não, não dá. Porque falta a mana pra ele dar dois grape shots. Um grape shot back. Olha. Eu disse... É uma versão extrema. Não, eu sabia. Só que, tipo... Entre anular isso... E o cara talvez não ter o negócio na mão. E eu não fazer... E eu anulo anular isso... É, porque sem o bicho, aparentemente, ele não compra. É, sim, sim. E o problema é que ele já tinha LED, né? Se fosse, tipo... Ah, o cara nem tem a LED. Beleza, eu anularia a LED. Ou vou chase a devil, tá? Riddlesmith. O cara tá fazendo um monte de cartas que eu nem conheço. Aí fica difícil, né? Que voz linda é essa? É o Body Love, o Riddlesmith. Ele vai passar, mano? Peraí, eu não entendi. O Riddlesmith. O Riddlesmith. O Riddlesmith. Peraí, mano. Acho que ele vai passar, Bari. Mas não vai ter que ler as cartas dele ou pode tentar com o Bacile? Não, 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 não. Isso aqui, toda vez que ele casta um artefato, ele compra uma carta e descarta uma carta. Tipo, ele tem um draw. Porque ele não tem mais artefato aqui. E isso aqui ele clicou errado. Isso aqui era pra estar no cemitério dele. Isso aqui ele não pode exilar. Porque toda vez que entra um artefato sob o seu controle, isso aqui volta pra sua mão. O Gravy, né? Ah, esse é o grupo de cartas. É uma engine de você sempre ter carta na mão. Mas... Uh, vai passar o turno, caralho! É Tetra! É Tetra! É Tetra! Vamos, pô! A gente tem três grindstone no deck. Então é impossível a gente comprar todas antes de... Se bem que a gente só tem as mãos. Deixa a mana no pool, não esquece. Vamos devagarinho. Grindstone. Bem... Tem alguma coisa que ele consegue... De exilar no exilio? Tá? Cara, eu acredito que não, Barry. As cartas que ele joga é só do exilio mesmo, né? Só. Ah, peraí, peraí. É, não. Essas cartas foram exiladas pra sempre. Ah, ok. Eu dou uma pelas cartas. É só esse turno, tá? Só esse turno. Então, ó, faz mais um lendinho. É sempre bom. Paguinha. Você vai fazer na manutenção dele? Ah, vou fazer agora. Ele tá tapado também, pra não correr o risco de dar... Sim, sim, sim. De dar mana. Vai que ele dá um... Um blast no pintor, né? Não, a gente consegue ver a mão dele agora. Sabe o que eu sinto falta nesse deck, Barry? O quê? Ah, ele concedeu. Eu sinto falta do... Da... Da Bubble, que é o Mark Hamill. Que é o que força o cara a dar um draw. Por que você mata ele? Tá. Pô, deu medo, hein? Deu medo, hein? Tremi aqui. Tremi. Tá. Nossa, mano. Aqui o cara desatou a combar, mas você sabe, né, mano? Que é leirar aí na testa, né? Vem combar pra você ver. Será que se eu fizer Needle pra LED, meu oponente que joga Legacy há mais tempo do que eu, e está no mall, ele vai perceber? Eu acho que você pode tentar. Pô, isso aqui é bom. Cara, eu acho que a gente tem que subir o side inteiro, na real. Porque, tipo, o Dismember mata o bicho. Ok. Fon pega LED. Pega parte do combo. Breast and Bottle dá Bounce. Flusterstorm pega os draws. Blast... É que as Blasts são as piores cartas, mas a gente ainda... Ah, Betão é brabo, hein? Ah, mas por que você está subindo os Blasts? Seria só pra dar Counter, mas eu acho que não... É porque ele tem Gamble também. Ele tem Gamble. Ah, tem Gamble. Ah, mas acho que não vale a pena. Acho que os Flusters... Os Flusters estão, cara. Os Flusters estão, cara. Os Flusters estão, cara. Sozinho, mais as Fon e Força, né? É o segundo Painter que ele pega seguido. Mas era Painter desse jeito? Sorry, bro. Ninguém mandou, ninguém mandou, hein? Ninguém mandou, hein? Tá. Shadowspear. Eu acho que Shadowspear não é muito bom na match. Ah, ok. Canoneer. As Canoneer... A gente pode talvez tirar todas, mas é carta azul. É, sim. Eu vou tirar duas Bubble dessa. Henry, Toddcast... Ah, velho. Acho que eu vou tirar todas as Canoneer. Fica com 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, 19 tá bom, mano. Outro Painter era com vermelho. Ah, sim. Nossa, esse Goblin food é ele. Tá. O que mais, Barry? Você acha que precisa de Breath and Border? Acho que não, né? Acho que não é tão bom assim. Tá, precisa tirar mais uma carta. Mais uma. Tira uma das acelerações. Ah, acho que não. Uma Bubble. O deck dele comba muito rápido, né? Então a gente vai precisar de muita coisa. É que no Toddmonitor ele é azul. Eu não queria tirar mais carta azul. Uma Henry... Não, a Henry é carta azul também, cara. Eu acho que o Pintor também não é uma boa tirar, porque acho que o combo é o jeito mais fácil de ganhar dele. Eu vou tirar mais uma Bubble. Não, eu vou tirar uma Mox. Porque a Mox é o pior... Quantos artefatos você tirou aí? Um, dois, três, quatro. E os Kappa? E os Kappa, né? Mas os Kappa não contam. E aí? O seu... Me preocupa com o cast. Será que é melhor tirar um podcast? É que é carta azul. Eu não queria, porque a gente tá subindo mais força. A verdade, a gente subiu mais duas fãs ainda, né? Me tirou os canoneiros. É que agora a gente sabe que dá pra fazer Pintor pra azul, né? Tira uma ilha. Mano, agora, infelizmente, Jarzira não deu tempo. Meu irmão. É. É que a gente tem um Fluster Storm. Eu não quero tirar fonte azul. Cara. Eu acho que dá pra equipar essa mão. O que você acha, Barry? A gente tá no Draw. Tem dois de três artefatos. Qualquer mana... Mano, eu acho que... É, que ele vai tentar combar, né? Mas ele tem um plano de saga também. Eu acho que é uma sua mão muito ruim. Eu não vi a saga. Se a gente... Ele não fez saga? Eu não... Então, ele pode ter, mas eu não vi. Tá, não. Então, eu não sei. É que, mano, se a gente não... Se a gente tivesse a ativação da mana no turno 1, é uma coisa, mas a gente não tem. Não tem, sim. Isso é um problema. E aí? Ele me ligou. As tuas forces... A gente tem seis forces e dois Sunstorms, né? Dá pra me ligar, eu acho. Eu acho que eu me ligaria. Tem bot de carta aqui? Eu acho que sim. Tá. Tipo, não tá o ideal do ideal, mas... Tá melhor do que nada. Essa mãe é melhor que a outra. Ela tá fazendo coisa. Eu vou mandar a lende embora, porque a gente consegue fazer Toddcast no turno 2. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu fazer um, dois. É que se bem, na real, se eu mandar a petal embora, dá. Porque eu consigo fazer com as duas lendes e a mox. Ok. Pode ser? Pode ser melhor, né? Eu vou mandar... Ficar com as duas lendes. É. E a gente, num momento, não tem nada aqui. É, se ele fizer qualquer, tipo... É... Até dá vontade de dar counter em LED, mas... É, se ele fizer o Defense Breed, eu vou ter que dar counter também, mas... Caralho. Eita. Isso. Ele exilou alguma coisa, não? Não. Foi só pra ativar o bagulho. Riddlesmith. Cara, eu acho que eu tenho que anular isso aí. Eu não sei o que, mas ele vai ficar com a carta só na mão. Então, a gente tem que anular mesmo. É, toda vez que você caça um artefato, você comprou uma e descarta uma. Vamos lá, né? Anula, lógico. Ele gastou a mão inteira pra fazer isso. E a Chrome Mox não vai gerar mana, né? Então... Então, tipo, ó... É mais um... E a gente comprou mais um capa. Eu vou fazer a mox por questões de draw set, né? Pra gente ter mais... Sim. Se ele... Por algum motivo... A carta da mão dele é... Se fosse uma LED, ele teria feito. Mas ele pode ter o... Ele não estourou a bubble pra não desativar a mox. Outra mox. Se tem carne, eu vou ficar muito chateado. Ah, não, não, não. Não, não. Não é carne, não. Pelo amor de Deus. Não... É que do cara... Ah, brecha. Hum. Tá. Ele vai ficar ruma na mão? Não, não percebi. Não, ele fica com três. Com três? Ah, não. Então foi bom. Bom, então foi uma puta de uma brecha burra. Bem, agora a gente descobriu que ele tem saca também. Pode baixar mais uma LED, Bari? É, a gente consegue fazer o Todd Monitor na volta. Aham. Será que ele tem Shadow Spear? Aconteceu. Ah, que susto. Achei que ele tinha sacrificado a saga. Eu vi um Urza indo pro Grave e falei, nossa, que delícia. A saga. É, mas ele voltou pro jogo lindamente, né? Voltou. Porque ele tinha ficado sem... Com uma carta na mão ligada a seis e tomou um counter. Também a gente não conseguia imaginar que a carta da mão dele era uma brecha, né? Ah, sim, não é? Acho que a gente fez o correto, né? Isso aqui dá. A gente precisa pagar três. Faz a Grave. É, eu vou fazer a Grave. Eu só queria ver quanto que ele tava custando. Ah, tá, tá, tá. Entendeu. Eu pago dois. E depois a gente faz o capa. Opa. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Aí não dá pra fazer. Não dá. Mas, tudo bem. Estoura a Bubble. É, pra gente ter uma noção. Eu vou fazer a Lock's Petal também. Read those myths. Olha lá. Pra que a gente ache um counterzinho do amor. É. Eu tô com um pouco de, tipo... Se ele pegar uma LED, é chato, óbvio. Mas eu tô com medo da Shadow Spear porque vai ser muito difícil de racear, né? Sem a nossa própria saga. Sim. É. A gente não... A gente deu side-out, né? Na Shadow Spear. Não. Acho que não. Não? Nem percebi nisso também. Ah, aggou. Pô, peraí, peraí, peraí. Eu não side-ei, mano. Não tá side-ado. Putz. Putz, mano. O deck não tá side-ado. Eu acho que eu não dei ok, velho. Nossa, mano. Pode crer. Caralho, que bosta. Vamos pro plano do Canoneer, então. É. É verdade. A gente tirou os... A gente tinha tirado os capas, porra. É, então. Eu nem tinha me tocado nisso. Nossa, que porra que aconteceu, velho. Era pra ser um... Algum counter no lugar desse capa aí. Nossa, mas o cara mata de Grapeshot, mano. Que sofrido. Ó o seu pau, beleza. Ele vai comprar uma, descartar uma. Deixar ele dar os triggers dessa bosta. Por que que eu não... É, eu não entendi, cara. Por que que a gente... A gente perdeu o que provavelmente vai acontecer. Ah, tá. Foi o time out. Eu não tinha dado ok. Esperto, então. Member. É, a gente consegue lidar com isso aqui. Isso aqui é chave. Ele tem um eco. Ah, aí não. Aí vai combar o felo, né? Mas sabe que ele comba? Se ele não comba, ele perde, né? É. Só que, obviamente, o cara vai achar, né? A gente não achou nenhuma coisa... Ah, ele tem... Ele precisa daquele bichinho, né? É, ele precisa do bicho. Ou de mais draw set. É, ele... Bem possível que ele tenha achado, né? O que que faz esse negócio mesmo? Toda vez que ele caça um artefato, dá um loot. Dá um loot. Ah, tá, beleza. É, isso é muito bom, né? Principalmente quando ele tá combando. Eu usava isso aqui. Uh, dois, é... É, ele achou o segundo no draw da Mox, né? Senão ele não... Ele teria feito antes. É. Mox. Eu tinha dado always out, hein? Vou lutear. É, deixa eu lutear no... Eu tinha dado seis, aí o cara deu o bagulho e falou, beleza. Vou voltar a fingir, pelo menos, que eu tenho alguma coisa pra fazer. É, ele precisa combar agora, senão ele tá morto também, né? É. O combo tá na mão. Nossa parte tá feita. É, o outro jogo também, né? Ele deu draw set pra gente. É que a gente já tava com o combo na mesa. Mas, tipo, agora a gente comprou o combo. E a gente consegue... Não ganhar, né? Fica bem legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente tem sete monas no próximo turno. Então a gente consegue dar um Toddcast ainda pra ver se acha alguma coisa. Acha um counter. Acha um counter. Que o deck dele não vai ter, tipo, a brute decay. Uhum. Por causa da restrição de mana. Peraí, rápido. Não fecha, abre a porta pra minha cara. Tá. É, tem que só olhar o grave lá. Se ele achar algo... Ui, achou outro eco. Nossa, eco foi outro erro também, né? Grape shot. Tá. Ele vai dar o grape shot e vai dar o eco com atualmente zero monas no pool. Ah, não. A gente morreu. Ele bate oito. Ah, pode crer. Esse bichão tá batendo aí. É isso que é foda do mal, né? Você não pode dar um Toddcast como instante, né? Porque se fosse... É, é verdade. Se fosse RL e dava. O campeonatinho eu já tava fazendo. Já tava, já. Tinha baixado o land. Tá, beleza. É... Tem que dar ok. Nidl. Não, Nidl não pega nada. Nidl não. Roster Storm. Carroça. É, agora que eu vi que ele tem mais uma peça do combo, talvez a Brazenbottler... Ajudi. É... E aí, tira Shadow Spear ou não, Barry? A Brazen, ela para um turno combo do cara, né? Mas não resolve nada. Ah, mas, tipo, um turno faz muita diferença pra gente. Mas eu entendo. Eu entendo. Tira Shadow Spear. Porque ele tem... Ele tem saga, né? Ele tá riciando. É porque se a gente tirar o Kanoneer, a Shadow Spear fica pior, né? Naturalmente. Vamos tentar sem. A gente tá no play também. Tem que tirar mais duas cartas. Ah, vou tirar. Ah, não. Uma só. Porque eu tava com a Brazenbottler. Tem que tirar uma carta? Uma carta. O cara tinha falado pra tirar uma ilha, mas... Não, não. O deck zica já, Lu, já? Eu tô tirando um box já. Eu vou passar isso. O deck zica é muito de cor. E aí? Uma Bubble... Ou... Uma Mox? Ah, eu acho que a Mox é boa, né? Uma Bubble assim, fechou? Mais ou menos uma Bubble. Vou avisar o cara. Mandei pro cara. Esqueci de mandar um OK. Ó, a Toguide não vai mostrar nesse deck? Fala, Zé. Não vai. Esse deck é ruim. Porque a gente consegue fazer em Return 1. E Toguide. Sim. Não tem counter. O que você acha? Eu gostei dessa mão. Vamos, então? Vamos. Eu vou... Ficar... Ficar... Moligando até de counter. Depois o deck não vem com rede. Não joga... Exatamente. Ou pior, né? Tipo... Vem uma Fon e o cara faz o bicho. Assento. Lotus. Eu vou fazer tudo, tá? Eventualmente. Eu vou fazer a Soul Guide agora. Porque se o cara... Por algum motivo... Porque já com o 7 na mão, né? Se ele tentar combar... Nossa. Bem, achamos um Panther. Ok. Eu sou obrigado a exilar. Tirar... Force of Will. Se o cara... Se o cara der... Qual que foi o? É, foi Todd Cast, Force of Will, Force of Negation e Painter. Você consegue fazer Painter do Grave? Consigo. Eu tenho a mana aqui. Só que eu preciso de mais uma mana ainda pra... Pra conseguir combar no terceiro turno. Eu preciso de... Alguma aceleração. Ah, não. Não consigo. Não preciso não. Tem Lotus Petal. Vai, Parmeira. Fala. Fala, meu querido. Eu vou na minha azul aqui, tá? Pra dar um medinho, beleza? Ah, acho que é ok. A gente tem duas Grindstones na mão, né? E ele... E ele não demonstrou nenhum tipo de Blast, nem nada do tipo. Agora, então... Ah, não. A gente não consegue porque falta uma mana ainda. É, falta uma mana. Você pode comprar uma tumba. Não vai nenhum LED nessa versão pra buscar com Saga. Fala, High Star. Não vai. Essa versão é muito mais mid-range. O combo é o... É... É a parte do... Ah, eu vou deixar, mas não... Ah, sim. Não que eu pudesse fazer alguma coisa, né? Eu achei que... Fala, Angelique. Como você tá, meu querido? Chromemox. Beleza. Fala, galera. Lembrando que isso aqui... É... É só no turno, né? Existe... Não, é só no turno e a carta bate no cemitério. Porque, tipo, Madness... Ah, bate? Bate. Por isso que o Soul Guide é tão foda. A gente quase perdeu o G1 por causa disso. Se a gente pudesse ter anulado o... Se a gente tivesse com a Soul Guide ativa, ele não tinha chance nenhuma de ganhar. Entendi. Espera. Tá. Foda é que agora... Ah, eu ia falar um bagulho, mas não faz diferença. Porque, tipo... Os artefatos que ele descartar, ele pode fazer de novo. Mas não aumenta a quantidade de loot que ele pode dar. Vai ser a mesma quantidade, né? Certo. Pensando... É, esse aqui eu não posso dar o Easy Alt. Esse aqui eu tenho que responder. Manda não tem problema. Sim. É que ele vai... Vai ter ligado. Esse aqui eu vou dar o Easy Alt. É que IRL também tem essa vantagem, né? É muito mais fácil de, tipo... Vai, vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo. IRL... Agora não. Cara, dá 20 cliques. Tipo, tinha que ter uma opção no mall. Deixar ele automático até o cara fazer a carta que ganha. Por enquanto não tem problema esse eco no grave. Porque ele precisa de seis, de três manas pra fazer. No momento que ele... Ele só tem uma mana disponível por enquanto. Ah, ele não baixou o terreno. Ele não baixou o terreno. Eu podia ter respondido. Não baixou. Consegue fazer o eco. Ele consegue fazer o eco. Eu errei. Se for uma... Se ele baixar um terreno, ele pode. Ah, ele se voou. O que ele fez? Não. O que ele fez? Eu não entendi. Ele fez a MOC, só que ele imprintou, eu acho. Ele imprintou uma metralha, né? Olha lá, ele fez o eco. Ah, eu errei, mano. Ele tinha três manas. Tudo bem. A gente fode o combo a partir daqui. Caralho, não veio uma force, mano. É, mas a gente perdeu o combo. É, eu errei. Eu tava contando, mas eu devia ter exilado antes. A gente vai perder. Fazer o 02 porque eu orei um animal. Sabe contar. É porque teve uma hora que ele gerou mano e voltou. E eu achei que era da Petal, tá ligado? Só que foi daqui, ó. Só que foi da tumba. Tinha sobrado mana da tumba. Ah, ele tinha uma mana da tumba? É. Eu não tinha entendido isso. Eu também tinha contado duas, eu não vi. Ah, esse... Não fala nada, né? Bem, no momento ele só tem a mana da Maxopal. Então, a gente consegue foder ali. Lotus Petal. É, mas 7 cartas é muita carta, né? Acho que eu vou ter que ir lá agora, Barry. O que que ele tem? Porque ele tem um eco no grave. Ai! Eu abri um, caralho! Que raiva, mano. Mas eu posso... Eu vou exilar o cemitério dele. Tá, ok. Porque é o melhor que dá pra fazer. E a gente consegue voltar de Dismember, Carroça e Pau na Jaca. Gamble. Ok. Tomemos uma LED. É muito difícil jogar contra deck que você não conhece, né? Nossa, é. Nossa, tipo, você não precisa saber o que era no lado. Exatamente. Porque esse deck eu nunca tinha visto desse jeito. A versão que eu vi era muito diferente disso. Então, tipo, o deck funcionou, não ia isso. Nossa, eu não conhecia nem essas cartas. Mas agora eu conheci, né? Infelizmente. Bem, eu imagino que ele já tinha pego a LED, mas... O que ele tem aqui? É, ele vai ter que achar alguma coisa pra fazer diferença no jogo. Nossa, mas não veio uma force, né, velho? Agora a gente tinha seis. Agora... O engraçado é que se mudasse uma palavra no capo, ele seria facilmente banido. Improvar isso por afinidade para artefato. Sim, isso é verdade. Ah, sim. Não, isso com certeza. Mas falaram aí que... É, ele tinha um Defensive Wicked. Falaram aí que se ele... Não tivesse Improvise, ele jogaria. Não, ele não jogaria nada. Ele não jogaria em nenhum deck lags. Esse deck tem dific... Tipo, o 8Cast, às vezes, tem dificuldade de fazer o capa com Improvise. Imagina sem. Às vezes o deck não roda ali, zingou, parece. Ainda mais pós-site, que você sobe algumas spells, tira alguns artefatos. Não te diz, lembra? Dead. Carne. Ah, mano, eu vou conceder, tá, Bari? O cara tem um carne aqui, velho. Mas ele já fez o carne? Isso. Ele vai conseguir fazer o carne? Consegue. Ah, então concede, então. Deixa ele fazer o carne. Ele pediu pra você não conceder? Mas eu errei. Era por ele não ter dado o grau 7 e a gente tentava ganhar na volta. Essa foi um erro de contagem minha. Eu não calculei. Foi o mesmo que eu falei que sem Improvise ele era bom. Ah, tá. Foi isso que você falou. Ah, não. Mas aí, tipo, foda-se. Aí, foda-se. Se o bagulho, tipo... Ele não tinha Shadow Super. Mas, tipo, se a carta... Se a carta só joga Commander, foda-se. Deixa os caras jogarem Commander com ela. O problema é a carta jogar mil formatos, entendeu? A gente tá no grau, Bari. Eu acho que essa mão é equipável. Porque a gente consegue... É, não consegue. Ah, mas dá pra ativar a saga no 2. É, tem duas sagas. Eu gosto disso. Eu acho muito bom. E agora, batendo... Só vi ele ganhando com o Constructo. Ah, ele ganhou da gente sem o Combalto, sem o Constructo. Santuário Místico. Ok, tem uma chance bem pequena desse deck aí ter Waste. Saga? Pra não tomar Daisy, né? Porque eu acho muito difícil, mas... E aí a Mox eu faço no próximo turno. Ok. Só que eu provavelmente não vou ativar, né? Eu provavelmente não vou... Não vou dar babo. Intortativo fica bem engraçado. Sim, elas ficam muito bonitas, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Tudo que eu falei hoje que não podia tomar, eu tomava, velho. Caralho. Delver com o Santuário de Mendeck vai tomar no cu. Eu vou ativar isso nele. Que deck cocô é esse? Outro R, cara. Nossa, outro R, mano. Porra, a gente fez deram 5, mano. O cara abriu de um Santuário Místico. Tá, e a gente não consegue fazer... Ah, mas dá pra fazer a Grant Story. Lead Murph, eu falei. Você chama, chega a cavalo. Porra, vai tomar no cu esse Murph, hein? A gente consegue fazer a Toddcast agora, não? Um, dois, três... Três, quatro, cinco. Quatro, cinco. Vou fazer. E ele deu a seis? Esta merda é uma ilha? É, né? É uma ilha. Não, mas ele deu a seis, vale. Ele não podia responder mais. Ah, tá. Entendi. Então, beleza. Deu uma voltada pro jogo aí, então vamos ver. Se a gente conseguir encaixar um cabo... Só que eu acho que ele não tem vermelho, né? Porque ele não teria começado... Porque não vai montanha no deck. Se fizer Wasteland, é... Vou fisicamente entrar pelo cabo da internet e vou dar um pau nesse maluco. Outra Wasteland, pelo amor de Deus. Não, né, velho? Eu odeio Saga por isso. Parece que a Saga não funciona. Tá, eu posso dar o Draw aqui e no meu turno eu faço uma token. Ah, eu acho que eu já vou dar o Draw, velho. Não, não, mas... Porque a token já vai ativar a MOX. E eu não vou fazer o Toto Monitor. Eu vou fazer o bicho. Certo? Você vai pro plano de Saga. De Saga, é. Ok. Então tá bom. Ele tava zoado de mana, né? Porque a gente viu que ele só tem esse terreno. Outra Darcy. Então o Delver não vai flipar. Essa é a mão. Essa é a mesma coisa. Não, não. É que... Essa é a da mão. Eu esqueci. Eu achei que era a do topo. É, mas pelo menos ele se refez. Bem, o cara usa santuário... Tipo, eu tenho visto muita lista que usa santuário de side. De mim? Vamos. Vamos. Brandstone. E a gente pode pegar alguma coisa que gera mana pra fazer mais coisa aqui também, né? Vai ter... Um, dois... Três, quatro, cinco, seis, sete. É, dá pra fazer o Kappa e o Toto Monitor no próximo turn. Ah, não flipou o Delver. Ou seja... Vai ser outra Darcy. Se ele não baixar terreno... Ah, não. É outro Delver. Outro Delver? Meu Deus. Só que a Shadowspear... Não, eu vou pegar a Shadowspear que se foda. Não, é. Eu acho que tem que ir pro plano de Shadowspear. É que eu pensei muito nisso aqui. Ah, tá com medo de bater? Eu nem vou sacrificar essa bagulha. Os meus Delvers são ruins, mas os dele, parabéns. Você lembra aquela vez que o Mansueto fez três Delvers e perdeu porque não flipava? Não flipava. É, pré, pré, pré. Eu não tenho mana pra ativar, pra equipar a Shadowspear. Eu não vou fazer a Token então, Barry. Eu vou fazer as outras coisas. Ah, sim, sim. A mana eu vou gerar. Obrigado. Vou pegar a Shadowspear. Vou pegar esta lança. Mano, os caras do carnaval... O lança que os caras do carnaval curtem é diferente da lança que eu curto. Isso aqui custa meia mana, né? Sim. Eu vou fazer ele porque se a gente achar uma fonte azul ainda faz o Kananir. Não achamos. Mas a gente combou. Mas achou um Painter. A gente combou. Se ele não der Counter, a gente combou. Combou? Mas tem mana pra combar? Tem cinco. Tem a Tumba. Cadê ela? Tem uma aqui, tá na Pool. Ah, tem uma no Pool. Eu esqueci a mana no Pool, mano. Nossa, eu odeio esse Maw. É mó simples, Barry. Você só precisa fazer um... Entrou. Entrou? Entrou. Sério? Sério. O cara deu F6 no nosso turno. Ele não tem Counter. Ah, tão complicado. Já falei, eu ganhamos o G1. Muito bom. Isso é bom. Você viu que estratégia da Shadow Spur foi muito boa, né? Pô, mas que mal é essa que o cara que pô... Que ele não deu Counter, não tinha Vermelho, não fez Counter. É, por um momento a gente achou que a Waze tinha foder, né? Mas ele não fez mais nada. Não sei foder mesmo. O cara não tinha Counter, mano. Que esquisito. Com a mão mono ao bicho, achou que ia rolar, né? É que eu acho que a mão do cara... Podia ter uns Merktai de uns raios. Ele falou, ah, eu vou. Tribunal de Delver. Eu não lembro exatamente o que a gente saiu de outra vez. Vou colocar aqui. Tá. A gente tinha tirado uma Mox, pelo menos, né? Uma Mox, uma Bubble. É, um Canoneer. São coisas que saem. Uma Mox, uma Bubble. Acho que um Servo, talvez. Uma Grandstone. Uma Grandstone, sim. Uma Grandstone. Uma Grandstone. E as Forces. Beleza. Aí a gente... Não tinha subido todos os Blasts, né? Não, a gente deixou. Eu acho que Blast é melhor que Flosser Storm. É. Falta três cartas ainda, se a gente subir um Desmeng. Você não vai tirar as Fol? Ah, tá ali. Essa aí puxou uma Henry, acho, no lugar das Fol. Eu sou um gênio. Ó, volta a Henry lá, no lugar dela. Não, tá certo. Deu? Deu. Um Desmeng. Ok. Eu tenho muita dificuldade de enxergar as coisas no Mox. Mox é facinho, mano. Falei isso, precisa fazer um curso. Tá bom, tá legal. Um, dois... Tem três manas na mão. Perdão, tem duas. Ah, eu gostei dessa mão também. Dá pra fazer a Grandstone, a Bubble e o Opal. Aí já tá ativo, dá pra fazer a Shadowspear. Ah, é uma mão muito boa, mano. É borra? É que se esse Morphetic não der a Waste, a gente fica mais feliz, né? É, que nem eu falei daquele game, tipo... Se o cara faz Waste, Counter... Três bichos. Eu vou começar de Grandstone, tá? Não, 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 não. Agora que eu comprei mais um, eu consigo começar... É que eu não consigo não tomar Daisy. É, mas joga a Bubble. Joga a Bubble. Vê o que rola. Faz um do terreninho primeiro. Não, eu vou fazer a Bubble, que é um bagulho que se ele der Daisy, tipo... Parabéns. Eu faço o terreno. Vou fazer a Spell Bomb. Ok. Mox. Tô fazendo mais Storm. Isso, agora deu. Porque aí pelo menos a gente fez um monte de coisa, assim. Sim. Tá mais fácil pra você afinitar. Eu vou estourar a Bubble no turno dele. Porque... Eu quero ver o que vai sobrar da mão dele, né? Porque eu não quero ver terreno. Ok. Na verdade, a gente foi lá pra você que eu até queria comprar um terreno. Eu quero comprar uma fonte de mão. Tá, já não foi uma waste. Porque... Ó, a outra coisa. Se for Meltdown, é apanha. Ah, pelo amor de Deus. Joga de Meltdown, mano. Ah, não. Meltdown é... Não faça isso. Ah, velho. Vai tomar loucura. Não dá, né, velho. Não dá, mano. Os games que a gente vem devagar, os caras não vêm de Meltdown. Tem um Thunder. Pelo menos dessa vez, além de não um artefato. É. Mas mesmo assim, né? Pelo amor de Deus, cara. Que carta... Olha, olha. Olha. Não. Pensa que eu não fico feliz de tomar isso. Na lojinha. Boston. Podia ter comprado uma tumba, né? E aí? Eu acho que eu vou fazer a Shadow Spirit passar. É, melhor. E aí eu pego uma Petal. Não, eu pego uma Mox. A Mox, é, porque eu não tinha contado a Shadow Spirit. Cara, eu acho que esses decks são muito mais consistentes do que eles deveriam. É muita carta boa, mano. Beleza. É que também tem o fato que o nosso deck não tem Kálice, né? Então, tipo, a gente impede ele de fazer as coisas menos. É, mas se tivesse Kálice, é mais um... Não, a Kálice é um bagulho. A gente pode tomar o meu altidão. Porque você não tá jogando com nenhum drop 1 por causa do Kálice. Eu acho que eu tenho um bagulho aqui. Ah, e outra coisa, né? Novamente, o Blast não tava na mão. Porque a gente tá com os quatro Blasts. É igual a qualquer deck de elemental com dolinho. Exatamente. O R. Delver é a versão elemental com dolinho do Legacy. Entendi. Cartas que tem escudo antibanco. Também, também. O problema não são as cartas que todo deck azul do Legacy usa. O problema são as ameaças. Se o cara tem um monte de coisa e não mata, beleza. Se tivesse vindo o turno passado, né? Aham. A Petal Mox ainda? A Petal Mox ainda? Cara. Grandstone? Eu acho que tem que ser a Grandstone mesmo. Aham. Bora pro combo. Nossa, tem mais uma Grandstone. É. Mas tem um 4N, né? 3, 4, 5. A gente não consegue fazer 5, 6. A gente não consegue fazer o top 1. Vamos lá. Pumba do topo. Isso porque o cara não teve chance. Ele me lobou o time, velho. No ponto. Então, você imagina como que não tá a mão do filho da puta. É pó preto. Eu quero esse top monitor aqui. Dessa cor. Pô, as cartas ficam legais assim com o preto dele. Porra, puta da hora, mano. Olha isso. Olha como a Grandstone. Olha essa Petal. Já viu um Petal mais bonito? Porra, muito mais top. Até a Shadowspear fica legal. Toda sombraia de verdade. Olha isso. É verdade. É a Shadowspear. Shadowspear mesmo. Vou blocar, velho. Vou fazer meu Painter voar e vou blocar e vou matar meu Painter. Três... Ah, não, 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 não. Não. Não vire três manas. Ah, pelo amor de Deus. Para, para, amiguinho. Por quê? Ah, não. Ah, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Ah, não, cara. Não dá. Mano, eu vou... Eu vou fazer um xixizinho. Já volto. Vai lá, vai lá. Um minuto. Porra, dois? Aí a gente tomou três Meltdown agora. Cinco partidas contra o R. Um minuto. Espero que o nosso começo do jogo tinha sido mal. Ok. Cadê os Blast, hein? Os Blast não vem nem fodendo. Eu não vou dar ok. Vou esperar o Body voltar. Não sei se vai dar tempo, mas... Deu o maior tempo que eu vou. Meltdown, hein, mano? Hum. Não sei se tu vai lembrar daquele Pioneer Gates, mas... Eu prefiro o escape tudo. É o que ele dá draw, né? Porque o problema é se só pega a Gate, mano. Faz todo sentido o preço do Meltdown ter subido. É, o Meltdown é a fúria do... É a fúria contra esse deck. Resolveu. Pernemos. A vida é triste, né? A vida é uma coisa... Mas era pra gente ter ganho, né? Era pra gente estar um minuto. Eu que enfiei no butico. Contra o Jarvis. Na, 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 na... Na, na. Na, 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 na. Verdade. Voltei. Oi, Barilo. Tô superando o som. Olá. Clipa e bota nos vídeos. 2 Meltdown não dá, né, mano? Pelo amor de Deus. Ah lá. Tendo tem um Blast agora, hein? Cara. Eu acho que dá pra ele ter essa mão, Barilo. Ah, vai? Vamos embora. A gente fez... A gente faz Toddcast turno 2. Sem perder um... Mais que um artefato. É, a gente tem que deixar... Ó, ó. Aberta pra... Pra esse Blast, né? É. E a gente tem mana pra fazer o bagulho, caso ele faça um... É... Meltdown pra zero. É. Se não posso enganar meu coração... Escolhe uma música aí pra nós provide. Eu? Eu sou ruim de música. Mas eu gosto de todas. Eu vou dar o counter, tá? Ok. Se a gente tomar o meltdown, a gente vai tomar o meltdown, mas... Sim, parece bom contra isso. Parece que ele tá nos Blast. Hoje tem essa versão de Evidências. Chama Raid Neige e acerta a Core. Acerta Neige e o Rare de Core. Depois o Pop eu mando aqui. Guard. Tá 1x1, né? 1x1, sim. Soul Guide. Ok. Dá pra fazer o... É. Dá pra fazer a Soul Guide. Minha Night. E o TouchCast. Parece ok. A gente não fez a gente drop ainda? É. Darcy. Estamos evitando de fazer o Mark Tide por enquanto, então o jogo está ok, né? É. E a gente, assim, provavelmente a gente vai fazer o Top Monitor na bola. Sim. Dar boa pro pai. Faz um Blast. Bem. É bom pra evitar o meltdown que arregaçava mais. É. Eu vou fazer a Petal pra contornar a Lazy, tá? Ok. E eu vou dar a Bubble também. Ok. Agora a gente tá... Se bem que eu tenho o Top Monitor, mas a gente precisa comprar um terreno. A gente não pode operar só nesses bagulho aí, que senão fica fora. É. Vou precisar daqui, isso é normal, né? Podia ser... Agora com esse negocinho aí, podia vir uma tumba, né? Pede a tumba pela virba aí. Tumbinha seria a filézinha. Tumba! Porra, Barizo! Só pedi, mano. Só pedi, só pedi. Fala pital, os caras rasga. Três. Um. Dois. Três. O CRL eu faria por uma mana. Fala, não, o bagulho sempre... É affinity, sempre uma mana no deck. Uh, dá, hein? O que que você acha, Barizo? Ai, Marcio. Porque a gente tá rebuildando. É. Porque, tipo, isso aqui ele não consegue tirar no Meltdown. É, eu faria, pode ser. Tá tentando dar no meu bagulho. Ainda bem que não deixa. Mas o outro dava, se fosse o outro eu tinha feito no Meltdown. O body tem trauma. Tem um produto, né? Nossa, eu tenho muito trauma de Meltdown. Eu tô ficando com trauma de Meltdown. Opa! Tá aí. Foi legal, hein? É, eu não vou estourar agora porque... Eu posso falar com qualquer jogada que qualquer URDover faria, né? A carta já foi, perdão. Ah, eu não precisava ter feito isso. Deve ter esperado. Gente. Ok. Ele não consegue fazer o Merc Tide nem se ele... Fizer uma escutaria. Acho que ela usou o acento da privada. Bate aí, mano. Bate aí. Você não vai bater, não? Oh, que blocker delicioso, né? A profeta. Eu cantei a jogada que não é pra acontecer, né? Não que é pra acontecer. Bem, eu acho que eu vou de rabetão. É tanto que a gente compra, mas eu por meio de vou de rabetão. E Henry? Bem, eu vou de rabetão primeiro porque se ele tomar counter... É, rabetão é muito bom, né? Tem uma counter aí e tá aí pra resolver o problema. Mas você acha que eu devo exilar, fazer ali? Já exilar? Não, não. Sim. Mas você acha que eu já devo fazer Henry? Acho que não precisa, né? É, acho que não. Tudo bem. Eu acho que o jogo não tá ruim pra gente. Ah, e lembrando que a Henry e o servo dão crew muito na carroça. É crew 1 ou 2? É crew 2. Tem que ter os dois em campo. É, vou deixar isso aqui. Mas o monitor dá crew sozinho, né? O monitor dá crew sozinho. Não mais. Tudo bem. Tudo bem. Tipo, agora a gente tem a Henry e o Panther pra fazer. Ah, velho! Não é possível, né, mano? Ah, não, cara! Não passa não, mano! Tá aí, tinha a land. Acabou, né? Acabou? Concedemos? Não, 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 não. Eu tenho que dar draw aqui. Caralho, os caras cumpram... Ele não dá cantrip, velho! Cara, ele não deu um ponder, um brainstorming... E acho que não te deu um topo, velho! E a nossa land é uma land de artefato, obviamente, né? É, exatamente. Não tem que perder mais coisa. Cara, essa carta tem que ser banida urgentemente. Pô, vai tomar no cu. Não dá pra ter isso no formato. É em jogar, vamos jogar no formato. Cara, pior que assim, eu sei que é muito difícil. Mas... A gente tá setado pra copar. Se a gente achar mais um terreno... É. A gente compra. Ah, veio! Ah, não! Mas é mentira, Maridon! Ah, não, cara! Caralho, o maluco acha do topo, cara! Eu nem sei o que dizer, cara. Mano, o cara não deu um ponder! Ah, ele vai dar um marktide agora. Claro. Isso, faz o marktide. Caralho! O amor de Deus, mano! Os caras topdeca, velho! Olha isso! O cara... Ele arruma o deck dele! Mano, essa foi realmente impressionante. O maluco cagou o Meltdown do topo, velho! Sem manipulação, a gente anulou a Darcy pra ele não manipular. Não, o R tá muito forte já faz só três anos, já. Entendi aqui de noite é foda. Porra, essa foi ridícula! O cara não deu uma cantripa e ele achou exatamente o que ele precisava. Porque esse marktide não matava a gente se a gente achasse a fonte... Tipo, se ele não achasse a waste, né? O meu Meltdown. Caralho, velho! É, por isso que eu não posso jogar com esses decks que perdem pra uma carta só. Porque eu vou tomar essa carta sempre. Tipo, eu tenho que jogar com um deck que o cara tem que fazer duas cartas pra ganhar de mim. Uma só não dá. É... É exatamente por este motivo que... Semana passada, depois que eu cheguei em casa do campeonato... É que ainda você tava jogando de... É, do 8-Cast. 8-Cast que eu acho que é melhor. Tipo, pelo menos nessa match o 8-Cast é melhor. Só que é horrível, né? Essas cartas aqui não fazem nada na match. Pelo menos o Kali se atrapalha o cara. Não deixa da... Se bem que a gente... Não faz diferença porque o cara topdeca, né? O cara achando... Pô, o jogo rodou, cara. Tipo, o deck funcionou, entendeu? É que realmente... Fava impossível contornar. Olha, que incrível. Ah, só eu, né? Se fosse o Bari já tinha rasgado o nosso cara. Ah, eu compro no 2, né? Pois assim, já deu pra perceber que... Hum, sem ser vermelho? É, não, né? Com branco ou com vermelho, né? Aquele mando no white também, mando no 2. Só tem Sisi? Não. Aí você tá errado, né, Raster? O problema é que... Carta preta jogável tem um monte. Só que o deck nunca é azul e preto. É um deck de um monte de cor. É preto pra Payful Strixx. É preto pra Rintu Torash. É preto pra Dark Ritual. Esses são os decks de Underground no formato. É preto pra Doomsday. Não é, tipo, ai... É... Vulcani que é caro por causa de raio. É por causa do deck que ela vai. Tinha uma época que não tinha nenhum deck azul e preto de verdade que não era comum no formato. E ela era mais cara. Bem, em Return 1. A gente tá no Grau, mas... Pô, não é possível. Agora a gente tem que começar a enfrentar os decks ruim, né? Não. Ou esse... A gente pode comprar... A gente enfrentou o deck ruim, só que eu joguei errado e a gente perdeu. O R Delgar com... Santuário Místico. Isso que é foda. Não pode ganhar o G1, tem que ganhar o G2 de 3, porra. Entendi. A gente fica ganhando o G1 e perde depois, pô. A gente ganhou todos os G1. Pô, não é possível. Que é outro R Delgar, né? Ah, por ter pego ilha básica, eu acho que não. E tipo, vai o Ilha básica no R Delgar. Não, tem. Eu não tenho Ilha básica no R Delgar. Tem, tem. Os caras tão jogando com uma. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Vai, vamos tomar um meltdown no G1 agora. Vai dar ritual, ritual. Se sobreviver um turner, já tá ótimo, né? Eu não vou fazer essa petal, não. Acho que a petal não... Não vai ter um deck de calice que dá ponder turn 1. Jogou meu sub aí? Cara, não apareceu. Tá. Na verdade, eu devia ter feito a spellbound primeiro. Essa... Mas não quer que a minha cachorra fonte no Lula. É... Estifle. Aff. Eu vou... Eu vou dar os dois agora. Pro cara não poder dar Estifle no Trigger da Baba. Eu sei que é bem marginal, mas é melhor do que a gente ficar sem fazer nada nunca. Eu quero ver ele dar Estifle no Trigger de sacrificar a... City of Tazers. Muito bom esse draw aqui. Estifle. Duffer. Duffer. Mas será que é aquele W Duffer? O W Duffer. É. Tá, tá. A gente tem uma spellbound aqui. Cuidado, né? O... É. É, só que ele pode ter plushers. Ah, é que eu consigo proteger, né? Ah, então. Você consegue proteger. Você ainda tem a... A menininha aí. Stifler. E Stifle não necessariamente ganhando o nosso combo, né? Vou mear vermelho aqui, porque... Se o cara tiver... Ué, agora ficou da hora também. Se o cara tiver com um Blue Blast de Mendeck, eu vou chamar um juiz. Ele merece ganhar. Aí é por isso que ele tá 0-3, né? Não, pior que no Monde você enfrenta uns caras rando. Às vezes você enfrenta um cara que tá na primeira rodada. Se tá na última, o cara tá na primeira. Ah, é? É, você pode enfrentar o mesmo cara no mesmo champion. Duas vezes. Uxi. Ah, a gente tem duas respostas pra isso. Uma não dá pra fazer agora. Ah, essa outra dá. Não é mais difícil. Acabei com a minha reunião, Edu. Eu vou precisar ir embora agora seus lixos. Eu vou fazer... Isso é bom, hein? Hum, que doido. Dá pra fazer o bichão? Tem que fazer o bichão, né? 3, 4, 6, 6. Dá. Ele não precisa virar isso aqui, né? Não. Não. Dá pra deixar o nosso ímpeto? Não, não. Vira na puta. Era pra dar improvise nela. Ah, virou. Estadou. Mas não tá tão muito. É, ele pode dar stifle no trigger rápido, mas eu acho que ele faria... Ah, pss. Tá falsinho o card, né? Beleza. E a gente tem mana pra fazer o... A brinstone e o T-R-R-T-R-A. E o que que vem ali? Tem flips? Nada flips? Tem flips. Nada flips? Faz esse lane ruim aí, vai. Vai ser uma stoneforge. Ah, vai equipar. Cara... Eu vou... Eu vou tomar... E depois eu dou bounce no final do turn. O que que você acha? Na verdade, não precisa nem ser no final do turn. Ah, mas por que você vai deixar ter dois mercadores? Você vai ver essa jogada, então. Porque aí ele vai passar dois turnos sem poder bater. Ah, eu entendi. Você quer... Você quer fazer... Não quer deixar de fazer o delger depois. É. O que que você acha? Porque a gente só tá ganhando um turno com isso. Enquanto não colocar mais mercadores, né? Dois não saem tão prejudiciais. Isso. É que ele... Ele comprou ou um bicho ou outro land, né? É. Eu imagino. Sim. Ou, com muita sorte, ele comprou uma cauda, né? Não sei se a gente tem essa sorte. Não, não. Não depende disso. O que que você acha? E a gente tem dois bounces. Dá pra ganhar um tempinho legal. Não vai ser um style. É que eu acho assim. Se ele tiver dois mercadores na GT, ele mata uma ANG que a gente pode comprar. Ele mata monitor. Tá. É, não sei. Eu não gosto de tomar esses dois. Porque se a gente tiver uma ANG... Enfim. E aí, a Barizon é um gênio. E aí, a gente fica com a outra ANG ativa, né? Pra dar o boss. Que veio aqui. Boss. Bubble. Tá, mas tem a Spell Bomb, né? Tipo... Eu vou bater um aqui. É muito bom. E... Bloca aí, cuzão. Bloca aí. Bloca aí seu... Agora não bloca, né? Agora isso deu pra dar uma bosta. Aí, na manutenção dele... Eu vou dar o bounce. Antes dele mudar de fase. Ah, deixa ele gastar a mão no pickpap. Não, não. Não, beleza. Não, é que... Se ele comprasse alguma coisa... Vai? Ah. Aí você bloca não aí, vai. Não, é. Eu vou dar o bounce na GT. Aham, sim. É, na verdade... Eu vou ver se resolve a outra larga. Ah, se ele... Ah, sim, sim, sim. Ele tem Stifon no deck. Mas ele não revelou, então. Peraí, deixa eu... Eu nunca lembro. Isso tá certo, né? Isso aqui é o Delver. Isso aqui é a GT. Ah. Pô, tem um bicho gelentário. Ah, verdade. Esse deck nunca... Ah, eu dei bounce na porra do Delver. Eu não consigo dar bounce... Quando é coisa que tem que dar uma... Assim, eu não consigo. Não tem problema. Agora a gente consegue locar ele dando bounce. Ok. Grindstone. Vem, para o papai. Grindstone. Se você der counter... Às vezes é só pedir. Será que vem? Será que... Será que tá certo esse trigger? Ai. O cara comprou uma Stuniforge, uma Solitude que nem vai no deck. É o rasgo. Tudo ia. Ah, o mole me trollou. Eu merecia rasgar. O mole me trollou. Era pro jogo que o Delver ter morrido e a... A Enric é matado. O W Delver. Só tem Delver nessa porra. Agora eu preciso de Dismangers. Porque ele tem Stuniforge. Brazenborder. Não sei se eu quero card, mas eu vou colocar aqui. Ele tem um... Murktide. Eu não sei se eu quero a carrocinha aqui. Então. Needle, pra Stuniforge. O que você acha, Barry? Ok. É, o jogo não é ruim, né? Acho que é mais justo do que contra o Wired Elver, né? É, não tem meltdown, né? Menos que o cara use de side. Tem Solitude, esse deck? Não tem, não. Não, não. Eu tava brincando, então. Ah, tá. Só que se eu tomar um Katak aí, eu acho que o cara tá meio sacaneando. Porque aí é... Ah, pelo amor de Deus. Ai, não. Aí a gente nasceu pra perder, né? Porra, vai tomar no cu. Tira Forces. Porque esse deck não tem Blast, né? Não tem Red Elemental Blast. É. O que que... A gente quer dar Force no Wink. A gente quer dar Force... Talvez nas ameaças dele. Ah, a gente tem Remover. Vamos tirar as Force e a gente pode voltar uma Bubble. Tô tirando um Grindstone, tá? Ok. Pode ser. Ele não tem Notedown, mas ele tem algo muito pior, né? O que? Stone Salice? Ele pode ter Stone Salice. Ah, a gente ganhou um dia algum. Então... O que que você... Hoje em dia é ruim, né? Na verdade, eu vou tirar o Karni e eu vou subir um Blast aqui. O que que você abre? Ah, né? Pior dos spots. Ou Energy Fluster. Não, cara. Você não sobe os Flusters? Eu não tinha subido nenhum Fluster. Ah, é que a carroça aqui é bem pior, né? Dá pra subir dois Flusters, ou um Fluster e um Blast. Acho que os Flusters são melhores, né? É, acho que os Flusters são melhores. Ok. Bari, eu acho que o cara vai ter uma Vulcane que vai dar um... Acho que eu tô com medo de tomar a Meltdown. Acho que eu vou tomar a Meltdown de todos os decks agora. Essa é uma coisa legal. Isso é verdade. Sim. Ok. A gente consegue dar Desmember to Lune. Se precisar. A gente... Tem a mão azul, que é importante. Beleza. Derby. E aí vai fazer o Desmember. Acho que eu vou estourar a Babu primeiro. Esse deck vai... Vai Daisy, vai. Daisy. E aí? Porque o problema é... Se eu fizer... Um, dois... Três, quatro. A gente não consegue fazer o Totecast na volta, independente. A menos que a gente compre um artefato com o Sousa. Se o meu Spirit Guide Meltdown... Isso eu morro e faria isso. Nossa. Eu acho que eu vou fazer a Babu e estourar a Babu. Não, aí mereceria, né? É. Não, aí parabéns. O Splash do cara é só no Macap. Eu vou estourar a Babu nele. Percer pra ver se... Tundra. E aí? Acho que tem que ser, mano. O que você quer fazer? É isso ou... É... Desmember agora. Agora? Mas... No... Na Tundra ou na... Não, na Otawara. No Otawara? O que você acha? Ah, eu não gosto de tomar Daisy. É triste. Tá, vamos fazer na tumba. Errado. A gente se fode muito, mas... Pode ser muito, né? Mas, tipo... Mas a gente se fode de qualquer jeito. Porque se tomar Daisy, a gente perdeu o Dismember. Oh, funcionou. Ok. Force não é. Pode ser Dismember. Pode ser... Perdão. Pode ser Daisy. O Movin faria sim para a Manomorfose dando o Drown no Meltdown. Isso faz fantástico sentido. É, isso é uma coisa que o Movin faria. Caralho, a gente não tomou... Não tomou Ace no segundo turno aqui. Dei over esse. Ah, por isso! É, eu falei de Stone Size e eu não vejo, né? Mas veio uns similares. Bom, tem a Otawara aí. Eu acho que eu vou tomar dano aqui para fazer a Lidl. Porque aí eu faço mais artefatos para fazer a Lidl na volta. Mas o que você está pensando em fazer? É, Penter e Needle. Needle para Stoneforge. Penter que é um bug, toma mais counter, tipo... É chato tomar Daisy na Needle, né? É, eu vou fazer para... Não, você subiu... Não, faz vermelho. Se eu não subiu o... O Blast? Só que ele pode ter Blast também. É. Ah, não, tá certo. Eu subi um Blast. Vai, vermelho. É, mas ele não... Se ele subir, ele é tonto. Pare. Sabe que eu estou com um Blast na volta. Sim. Tem que o pessoal se diverte, né? Stoneforge Mystic. Olha, a gente não pode ganhar o G1, mano. Esse é o problema. Até agora, das coisas que a gente nomeou o Preto, foi o que deixou as cartas mais bonitas. Nossa, é verdade. Já sabemos a melhor cor para nomear. Vai ser um olho. Ah, não. Para de dar... A gente já fez o NoHod, já. O cara tinha que perder... Para, é. Perder a Drawstack até o fim do jogo. Depois faz o jogo. Se tinha que ter feito o Needle para a NoHod, esse era o lugar certo. É. Eu vou dar desmembring nesse carinha aqui, ó. Que isso? Ah, não! Olha isso, mano! Ah, mano! Não! Você está cantando... Você está chamando, hein! Não! Deu até uma arrepiada aqui agora. Mano, se a gente tomar outro Meltdown, pelo amor de Deus. Isso aqui não faz diferença agora. O que já dá para fazer de bola? Dá para fazer o Toddcast. Tá bom. E ajuda. Ó, isso aqui toma todos os bests agora. Daisy! É, ele comprou o Daisy no Brainstorm, porque ele não deu o Daisy... Aham. ...na Niddle. Se bem que ele podia não querer dar Daisy na Niddle. Bem, tem mais um de meio ex. O problema é que a gente está a 10. É. Tem Mark Tide, hein! A tumba às vezes machuca, né? Nossa! Ele não vai mais machucar. Será que ele vai dar na tumba? Ou na fonte azul? Não, não. Passar o que... Se eu morrer, eu morro às vezes. Adolescer dizendo que te amo. Outra troca. Artefato não ajuda. Estou apaixonado. Esse amor é tão... A gente não consegue nem dar Brezenbottler agora. Aham. Eu sei o que eu estou. Porque nem para eu comprar um Land de Artefato que não faz nada mais ajuda na afinidade. É, ajuda ali. Mark Tide vem Mark Tarde. Não, espero que nunca. Nem tarde. Nem cedo, nem tarde. Nunca vem essa bosta. O cara jogando contra, mano. Pedindo que ela enterrada. Não, o Edu fica torcendo o nosso oponente ser o Moggy. Opa, opa, opa. Já é alguma coisa. É que se bem que essa mesa eu estou uma bosta, né? Então, tipo, ele nem ia querer dar meltdown nessa mesa. Mas eu acho que ele não tem meltdown porque ele tem no Rod. É, ele tem no Rod. Ele subiria. Ele tem no Rod. É assim, o no Rod ele pode subir contra Storm, mas... É simples. Ah. Não tem Mark Tide também, né? Porque... É, fez o Steam Piece. Verdade. Ô, louco. Manda pro pai aí. Tá bom. Menor mal, né? Uma lente que gera 3 aí. Quer dar pra fazer o cast? Pô, já deu 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó. Quem disse que a baba não gera mana? Ó, se der, Daisy apanha. É a regra. A mão do cara tá cheia de coisa pra fazer. É, ele tá com a mão reativa, né? Achamos o Blast. O problema é que isso, ele pode ter guardado pra dar. O ideal seria a gente achar... Um... Um terreno pra dar balsa ou no Rod, depois dar cauda. E ele não deu plushers no baguio até agora. Ah, quem que falou do Energy Flux, mano? Nossa, não é possível, véio. Não, não é possível. Quando que teria essa voz? Tá tendo uma... Para a tensão, não dá. Nossa, mano. Não é caralho. Cara, que que os caras estão usando, véio? Não é um deck de delver, barulho. O cara subiu 10 encantamentos, cara. Eu vou subir forces. Foda-se. Bounce o caralho. Eu vou dar... Perstorm é o caralho também. E aí? Brands and Bottle sim ou não? Acho que sim, né? Porque... Ah, é. Tem no Rod, né? Tem no Rod, mas... O que que eu tiro? O que que eu tiro? Tira aí uma... É, uma Canoneer? Tira o Canoneer, é. Caralho, os caras estão... Eu tô zicando o bagulho. Os caras... O cara tem vermelho. O cara vai subir o... Agora ele sobe o Not Down. Nossa, o deck do cara é meu no reino. É enchantress delver. Cara, eu vou com essa mão, barulho. Porque a gente tem, ó... Um, dois, três, quatro, cinco... A gente consegue fazer o Monitor no turno dois. Então dá pra fazer antes de... Antes de tomar o No Rod. Se tomar o No Rod, tomar o No Rod é engraçado, né? É, a nossa vida foi para o caralho. Se o cara tiver o Macaco... Pra dar... Não, tem um segundo. Eu vou fazer essa loss pra tomar. Se o cara tiver o Macaco pra dar... Pra dar no Rod turno, aí também com você. Isso, o cara merece ganhar. Agora vai ser pra vermelho. Novo. Não, 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 não. Eu não tenho mais Blast. Eu tirei Blast. Então vai ser fácil. Deixa as cartas mais bonitas. E também tem o fato de que ele pode ter subido o Blast dele na esperança de nomear vermelho. Porque você lembra que eu fazia isso, né? É, vou dar um olé no cara, né? Acho que bom. A mão do cara vai ser quatro Blast. Azul. Que não faz nada agora. Ele usa o Espírito Guia Elfico pra dar flashback pro Saint Grunt. Mano, o que as pessoas têm contra os artefatinhos, né? Ah, pô, deixa a gente jogar, mano. O foda é que a gente toma Daisy, né? Toma Daisy? Não, toma. Não mais, eu acho. Ah, não. Não toma Daisy, não. É só o artefato, o bagulho. Faça os dois. É, fazer tudo, foda-se. Faz tudo, é. Faz tudo. É, a gente vai... Ah, não. Pera aí. O deck não tem sai, mano. Não tem por que ficar secundando artefato na mão. Não, a gente nem precisou fazer a tumba. Eu não vou fazer a tumba, então. Porque vai ter que comprar um assado. Dá o terror aí, seu lixo. Pode ser. Force é noob. Force é noob. Se der, force é noob. Ah. Tu nem me nêmesis. Que ano que o cara... Eu vou fazer a tumba, mas eu gostaria muito. Estou a essa bagunça, né? Pode ter perdido. E no meio do combate. Ah, que bom. Ah, tá. Pelo bem que a gente está perdendo o draw. Importante, mas... Ele pode ter a plushers, né? Ele podia já ter uma plushers, né? Sim, sim. Dooblade. Mas o cara está segurando só. Ó, Toddcast. É, o draw foi alguma coisa. No Rod GG, é isso? Ó, que sube. Eu não consigo ir from the game. Eu falei, caralho. Ah, olha isso, mano. Olha o que o cara fez na nossa mesa. Ele destruiu as nossas cartas, buddy. Ele fodeu tudo. E a gente agora tomou a Long Blade. Essa próxima semana que for jogar Legacy, eu vou uma minha preta pra Painter. Vou levar um canetinho preto e fazer os caras pintarem as do áudio. Enquanto eu tiver umas Bumble, tá bom, porque elas estão se ciclando, né? Foi uma jogada de tirar a cor do rosto. Essa aguinha. Se a gente demora demais pra achar a saga, ele acha oeste. Ele acha oeste, exatamente. Esse é o problema. Eu queria baixar um terreno. Esse deck dele está emano. O que que eu fiz? Não, os caras estão achando tudo o que ganha da gente. Energy Flux, velho. Porque, tipo, cara, Sony Sile, é, é, Snow Rod, beleza. Snow Rod é uma carta boa, mas Energy Flux... Você me fodeu. Ele tomou no cu, velho. Ele tira as permanente, né? Eu não comprei no nosso turno, porque não adiantava, né? Vai. Canoneer. Tem dois graus pra achar um Canoneer. Verbo. Passar. Ah, ok, né? Tamo jogando ainda. Tamo jogando. Então. Por favor, não tenha waste, vai. Deixa a gente sonhar, deixa os garoto brincar. Ah, já abaixei o tendo. Ah. Dei dois minutos. É, pra preto de novo, porque, por favor, faço questão de ter uma box que tinha da hora. E vem na hora cá, não pode dar tudo a mão. Não, eu... Essas horas que eu quero que o cara faz bicho, ele não faz, mano. O cara tem as... Deveu pintar um som em silence que para encantamento. Lançaram, lançaram Stifle, agora numa cartada, na edição nova, que é um bicho que tem fortel, tem fleche. Quando ele entra em campo, você anula a habilidade ativada de um artefato ou encantamento. Se você anulou esse turno, uma habilidade ativada, você destrói aquela permanente. Aí é mó bom, você destrói a gente do cara. Opa, opa, opa. Deixa os garotos sonhar, deixa os garotos sonhar. Tá bem, mano. A saga tá falando alto agora. Tem o bem. Ô, Maim, bom, bom. Pô, tem... Tem toque monica? Ele tinha Stifle, né, Barry? Ele... É. Tá. Eu vou fazer na manutenção dele, então, ó. A saga... A token, né? Porque os remover deles são tudo instant, né? Menos que ele tenha prismatic. Tá fazendo passe, véi. Pau no poder, véi. Foda. Beleza. Cadê o nosso artefato de custo zero que entra em campo e dá um draw? The Counter aqui também não é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Ele não tá fazendo nada. Ele só tem carta reativa, né? Ah, ele revelou um prismatic engine pra alguma coisa. Ah, tava na mão dele. Tava na mão dele. É, que foi ele que fez dar babo. Ó, vamos. Um prismatic, tá. Ele não... Ah, ele consegue tirar ainda, mas ele perde o turno inteiro e aí a gente consegue dar uma brinca. Ah, você tá zoando que o cara usa isso. Você tá zoando com a minha cara que o cara usa isso. Mano, que deck esse groto é esse, velho? Cara, como? Acabou, mano. Acabou. Ele vai revelar a minha shipflux e a gente não consegue fazer nada. Ele vai morrer tudo, tudo, tudo. Vai, mano. Porque a gente só tem três... A gente tem quatro humanas, Bari. Não. Dá pra gente pagar, gente. Paga... Pra quê? Pra o Panther e pra Saga. A gente vai ter uma token 2-2. Aí dá pra todo turno fazer uma token 0. Nossa. Deus do céu, velho. Nossa. Sim, mas isso é ruim, Edu. Isso é uma estratégia horrível. Ah, ele tem que ter um prismatic engine na mão. A gente não vai ganhar. Puta que pariu, velho. É, mas pode fazer só um... Não, pode, mas a gente vai bater 5. Não, a gente vai bater 3. Joga. Joga rápido, pelo menos. Passei o turno, né? Vai dar plushers no passe e embaralha. Mentira. Ah, o cara falou... Eu falei, você é o terceiro Delver que super sideou contra mim. Aí ele falou, é o meu primeiro game dessa liga. Eu tava... Eu tomei um pau na outra liga que eu enfrentei três decks de artefato em cinco partidas, então eu mudei o side. Muito bom saber. Não, o que me resta na vida é voltar a jogar de zoo agora, né? Caralho, eu sou... Tipo, tem algum cara mais desgraçado na vida do que eu? Essas coisas só acontecem comigo, velho. Mano, eu nunca vi o que eu tô falando. Só acontecem comigo, velho. É a primeira vez que eu vi Eu não posso nem usar os bagulho pra pagar, velho. Acabou. É como? 0-4. É muito triste continuar jogando, né, cara? Não tem jeito. Não, não, tipo... Se o cara não tivesse o Prismatic na mão que a gente soubesse, pô, vai lá. Vai que o cara compra um Delver e ele não consegue lidar com a mesa, né? Porque eu ia, tipo, nem fazer mais nada com a Henry. Ia ficar batendo. A gente ia bater... Um, dois, três. A gente ia bater quatro por turno. Seria um clock e quatro. O cara já tem resposta pro nosso maior bicho na mesa. E a gente tava numa situação de jogo que tava tão merda que ele podia sacrificar o no Rod que não ia fazer diferença. Nossa, é verdade, né? Olha isso, cara! Nossa, no Rod e Energy Flux, mano. Pra quê? Caralho, velho. Que exagido. Tipo, ele tá de Delver, cara. Ele vai perder pra essas coisas, tipo... Caralho. Aí é um Delver que não ganha do deck. Delver ganha. Não ganha de UW. Não ganha de Dune's Day porque fica subindo Energy Flux. Eu sei, Energy Flux. Meu Deus. Tá caro, no Meltdown, no MOL? Sim. 30 ou 40 dólares. Hum. É o único motivo pra ele usar essa bosta no side. Porque se ele tem vermelho... mas cara... É que eu acho que ele usa vermelho só pra Prismatic e Blast, vai. É, mas... Digamos que o Meltdown é bem melhor que ele. Ah, mas porra, aí o cara usa o quê? 12 cartas só pra ganhar de artefato? Aí não ganha de mais ninguém. Porque o deck do cara não tem... O deck do cara não tem... Murktide porque ele subiu Pest in Peace contra a gente. É um deck budget esse aí? Não é possível. Não tem essa carta do cara. O Doutor, por encantamento, foi um fundo do pôsseo. Porra, nem me fala, mano. Ah, esse Doutor foi triste. Eu tô, velho. Caralho, tipo... Os decks nem estão fazendo resultado, velho. É, mas... Não, mas essa ideia já é funcional já faz mais de 10 anos, Edu. Inclusive, faz mais de 10 anos que essa estratégia é ruim. Porque Doutor Branco é uma carta muito ruim, cara. Você perde muita coisa por jogar um Doutor. Você perde o topo, tem muita match que você não resolve, tipo... Contra controle. Não tem nenhuma carta que resolve contra controle. Mid-range. Nenhuma carta resolve contra mid-range. E fora que... Tem match que você vai subir o Doutor, que o draw que você perdeu pra Doutor a carta é pior do que você não compra a carta. Já viu o Mono Black Devil? Sim, sim. A gente já pensou em jogar com ele, mas jogamos com isso aqui. É verdade. Será que vem Stoneforge Beacol? Não, que é um veículo que seja Doutorado. Vamos, né, mano? É... Não tenho mais esperança de nada agora, né, mas... É uma mão boa. Eu vou... Eu vou começar de... acento, grindstone, pra fazer Angry Penter no segundo turno. Porque, tipo, eu sei que o ideal seria a gente fazer saga, porque isso aqui toma um counter, toma uma reúva, a gente ainda comba, mas aí eu não consigo fazer o Penter e a Angry Penter no segundo turno. Tá vendo. Dread. Beleza. Descartar a mão. Vai ter um lutinho, a gente vai perder turno 1. Caralho, a mão do cara tava uma bosta. Não tinha Dreader? Bem. Vamos ver o que tem no topo. Porque o Dreader normalmente não tem removo de cemitério no G1. E Coríntio? Bari. Você acha muita loucura eu não ativar Uncente, eu não fazer Uncente Stone, eu fazer saga, Penter, pra eu economizar o máximo de vida pra evitar o máximo o cara me matar? Pode ser, porque você não consegue combar a gola, certo? Você vai combar num outro turno. E eu já tenho tudo que eu preciso. Acho que faz sentido. Porque... Errei, eu não podia nomear preto contra ele. Porque o Ikurid pode mover qualquer bicho. Achou o deck pra nomear branco agora. Achou. Eu falei pra você, às vezes faz diferença, né, mano? Na hora de nomear. Agora especificamente não, mas tipo, se o cara com o Trigger de Ikurid na pilha, ele descarta LED, é porque ele tem um coliseu, né? Uhum. Pressure. Agora a gente vai sentar, eu acho. Aí, moio, moio, moio. Não. Ele não tem Dredger ainda, velho. É, ele não ia ter Dredger porque ele ia comprar Ikurid. Ah, tá, é. Mas ele pode comprar... Ah, sim, tipo, pode vir em loot. Sim, sim, sim. É que é muito menos efetivo, né? Se ele começasse dando, tipo, um Dred 4, se ele botar em Griff no deck, caralho. Ele pinte e um, né, com moeda. Beleza. Acabou. Acabou. Acabou de cemitério. Nossa, ainda bem, mano, porque se o maluco tivesse vindo com um Dredger, a gente ia morrer. É, teria ficado muito... Você quer pôr o seu cemitério no deck? O seu deck no cemitério? Coloca o seu deck no cemitério. Nossa, a verdade, você tem que tomar cuidado, mano. Porque Creepinx 2 pode matar a gente. Tipo, se a gente tiver muito pouca vida. Nossa, mano, então... São coisas vão ficar atentando no outro deck. É que a gente roubou muito rápido agora, mas... É, se ele tivesse... Agora tem que ficar esperto. Beleza. Carroça. Eu não sei se Brethren, mas eu vou colocar aqui. Force of Negation. Flosser Storm, com certeza. Os Blasts, eu acho que não. Middle, pra nomear o terreninho. Eu sei que é pouco, ele aparentemente usa dois shills só. Então, Edu, eu não prestei atenção se ele descartou na brecha, né? Porque às vezes ele tinha shill na mão. E aí... Mas normalmente são quatro. Tá, são oito cartas. Shadowspray é bom. É, eu acho que os canonis são as piores cartas. Muito devagar. e... E a gente vai combar mais provavelmente. É... Faltam quatro cartas pra gente tirar. Eu quero ter todos... E essa... Aether Spellbomb? Fez aniversário. Fala, Dela Libra. Muito obrigado por um ano de sub, meu querido. É, bem. Uma Bubble, com certeza. A Mox, eu quero deixar todas as regações. O que você acha de Aether Spellbomb, Bari? Se ele tiver uma destruição, a gente consegue salvar o servo do pintor. Mas eu acho que não é pra isso que a gente tá... É, não, não é. O que que faz contra ele, né? Eu acho que não me parece tão... É, porque o art da Baal sim, um bicho é muito irrelevante contra ele, né? Tipo, se ele... Pra salvar nós, né? Tá, tem que tirar mais duas cartas. Ou subir menos coisas. Acho que Brazen Water não precisa. Será que a gente vai tomar no Meltdown do Dread? Eu não duvido. Vamos aguardar. Falta uma, Bari. Eu tiro mais uma Baal? Você desistiu da... Da Brazen? Da Brazen. É, falta... A gente tá subindo dois Rabetão, duas Force, dois Sluster Storm e uma Needle. A Needle é bem marginal, mas é melhor do que nada. Ah, mas não é melhor a gente deixar a Baal do que a Needle? O que que a Needle faz? É porque a Needle nomeia a Cefalite Coliseum. Ah, tá. E no Draw eu acho que é importante. A gente pode tirar uma Ingrid, mas é carta azul. 4, 12, 15... É, 12, 14, 16, 16 é pouco. E aí? A gente tem que fazer... Tira um Top Monitor, talvez? Ah, não. Eu acho que eu gosto. Isso pra você e pro jogador mais bonito do universo. Tá. Vou tirar mais uma Baal, tá, Bari? Tira, tira, tira. Vou tirar uma Oxxo Pop. É porque se eu não dar o seu limite a gente não vai sair de ar. E aí fica difícil. De Dread, eu não. Aquilo de Meltdown e o Mício nem tava olhando. É, Mício, tomamos 5 Meltdown em duas partidas. Ele vende no Hot, provavelmente. Sim. Vamos? Eu vou fazer Painter no 1, se eu não precisar dar counter, né? Eu prometo que eu vou precisar dar counter. Porque aí eu posso exilar terreno. Led, eu vou ter que dar counter nisso. Ok. Eu vou exilar porque Threshold pode fazer alguma diferença. Tá. Eu já senti o botãozinho ali, né? Eu vou fazer o Painter tudo em mim. Que a gente viu que ele tem Griff. Ele provavelmente não vai dar mais draw, mas... Eu acho que é mais safe do que... Ok. Porque, tipo, ficar com o bambuio na mão e por algum motivo... Não, qualquer coisa. Tomar um verificador. Ele não deu, né? Mas... O que que ele descartou? Eu não... Ele descartou um Price de Amalgam e um Golgotha de Griffithraw. Ah, tá. É, eu vou nomear azul agora. Como é, tá. Veio... como é bom na mesa que eu não consigo ver. Tá. Veio outro Gravy Troll. Então vai nomear... Vai... Do Price de Amalgam. Cefalite Poliseu. Ele tem exatamente 7. Vixi. Tá. Return. Se ele der... Ele não achou nenhuma ponte ainda. Não achou um ponte tem alvo bom pra dead turn? Não. Só Griff. Se ele der um Griff a gente vai dar risada. Só que ele vai voltar um Price de Amalgam. E no próximo turno tem Eccordio. É. A gente tem dois turnos. Basicamente. É. É. Aqui é o turno que a gente vai cobrar. Ele tinha um Flyer. Puta que bosta. Perdemos. Ele vai matar o... Vai matar a gente. Porque a gente vai tomar mais 6 aqui. A gente morre na volta. E não tem nenhum Draug salvo. A gente já visto o Flyer. O ruim do Dread do Maul é que acontece que os Draug são muito rápido. Isso não consegue prestar atenção no que caiu. Tá. E aí, Barry? Esse Dead é um dos melhores jogadores de Draug no MTGO. Não precisa muito pra ser um bom jogador de Draug, né? E nem precisa de muito pra ganhar da gente também. Pra ganhar da gente. Mas eu não quero perder pro Draug. E aí? A gente mudou alguma coisa? Deixa eu ver. Mas ele veio com uma mão muito forte, né? A mão muito forte não mesmo. Os Draugs foram bons. Eu acho que é isso, Barry. Eu acho que nada salvaria de diferente do que tá aí, né? A gente tem que abrir a mão com o Tumba e Rabecão, né? Vamos... Não, mas tem a lanterna também. É que, tipo, os counters já ajudam. O problema é que o cara tinha dois descartes. Tá, Fluster Storm e Soul Guide. Perfeito. Ah, tá bom, tá bom. Vou, vou, vou. E... Toddcast turno 2, então... Sim, depende, né? Se ele... 1, 2, 3, 4, 5... Não dá. Porque, eu ia falar, se ele começar de... de... de spell que a gente pode dar Fluster Storm ainda dá por causa da Tumba. Vamos lá, essa mão tá muito, muito boa. O play, né? Porque no Draug essa mão estaria... bem tensa. Eu iria ainda na... na força do... da Soul Guide, mas era mais tenso. É. É o Fluster George, né? Sem LED, velho. O cara que vai passar... não vai fazer nada. Ai, bosta. 3... 4... Tá. Eu consigo... fazer o Toddcast. Ah. Eu vou perder mana a mais aqui, mas não tem problema. Tudo bem, né? O importante é... O importante é... É, deixar o Fluster Storm. E na volta a gente faz o monitor. Dá pra fazer mais um? Dá, né? Dá. E sobrou... o Stone ainda. Tá ótimo. Olha só. Foi um bom turno. e não vem assim uma vez a cada dois games, né? Ou três... Três não, uma vez a... Tipo... É isso que é foda desse deck, mano. Ele faz isso muito de vez em quando. Se ele fizesse com uma bela consistência, ele estaria na minha deckbox, né? E não... Ah, ó. Uuuh! Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá vendo? Não vem. Radecão, mano. Que delícia. Quanto isso custa? Isso custa três. 69 reais. Ah, tá vendo. Já faz aí, mano. Faz aí. Tá, vai tomando. Já vou começar removendo o seu GGT. Cuidado que ele deve ter Meltdown, hein? Joga save. Joga save. Vai. Todo mundo. Não deu pra fazer o monitor? Nossa. Não dá, não dá. Não dá, dá. Tem um artefato? Ah, tá. E sobrou a mana do Fluster ainda, né? Sobrou. Sobrou na petal. Ok. Pode baixar mais um terreno? É, se bem que eu não posso dar F6 não. Porque se ele tiver Force Bird, ele tá. Você pode baixar um terreno adicional só na segunda main. Ah, tá. É. Será que esse é o jogo do Rabetão? É o Rabetão, né, mano? Foda que eu acho que não, porque a gente tem um servo de uma grandstone. Então, né? Comprou o servo, mano. Que que eu vou dizer? Ah, e mesmo assim, né? Tipo, ele tem que remover dois Rates do cemitério. É, a gente tem que tomar cuidado pra tomar as cartas dele agora, né? Ou não? Não, porque ele consegue dar no máximo 12. É. Ok. E aí eu com o turno dele. Com o Fluster de Backup. E o Rabetão desvirado, né? Não pode virar o Rabetão. Mas na dúvida não bate, não. E aí a gente não toma Force, né? Vai pra Branco. Sei lá. A gente não viu todas as cores. Não vimos o Branco ainda. Ah, não fica ruim, né? Mas não fica igual pra ele. Esse é o G2 ou o G3? É... G3, eu acho. A gente perdeu... A gente ganhou um e perdeu pra Flyer, né? Acho que é isso. A gente ganhou um game? Ganhou, eu? Não sei. Porra. Eu não sei também agora. A gente ganhou um game dos caras? Tá daqui. Ó, é bem. Da hora. Ficou bonita a pedal, né? Ficou? . É... estou na capital É a mana da capital Aí se ele... Ele tiver um bounce Que aí ele já não consegue dar force verde No turno B Nossa, olha o chá Vocês não conseguem ver O chat foi muito rápido Tá, a gente tomou uns 4 shill Ok A gente vai a 2 de vida? Não, não, não A gente não vai a 2 de vida Não? Porque, ó Quando ele é colocado no seu cemitério Você pode exilá-lo E... Ah, tá E aí ele... Tipo... Ah, nossa Tinha lanterna ainda Você não tinha visto? Eu esqueci da lanterna, mano A gente fez o turno 1 A lanterna É? Ah, como se você estava com medo? Aham Ah, tá Nossa, mano Sobrou demais É tetra É tetra 1-4 Pelo menos não perdeu o dread Mas, ó Todas a gente ganhou uma E todas a gente ganhou a primeira Só o dread que a gente perdeu a primeira, mano Aí, pô Nossa, a gente tomou hates em todos os anos Nossa, a gente tomou todo, cara A gente tomou do mesmo cara Que estava de... Ele não estava de controle Ele estava de Delver Ele deu no Rod e Energy Flux Isso porque os caras... Não, os caras vão fazer Energy Flux Não tem como Ele está de Delver O cara está de Delver Ó, considerações Esse deck é claramente inferior A versão convencional com Calice Você ganha Calice E é só que o Condition Por mais estranho que pareça Fica melhor com o Sai Porque o Servo do Pintor e a Grindstone Individualmente são muito ruins E como esse daqui não é um deck Que usa Blasts de main deck Vai fechar um 4 ganhando de dread Ah, não, não Dread merece perder mesmo, né É, eu senti falta nos Canoneer também A gente fez Canoneer uma vez Normalmente ele ganha Ele é a melhor carta Não, a gente fez uma vez E tomou um counter A gente fez uma vez e tomou um counter Então, eu acho que assim Esse deck Se quiser continuar assim Esse deck Ele não pode ter 4 Canoneer 4 é muito É muito difícil de fazer Aham, é verdade Eu senti Porque o problema Tipo, a diferença é O top monitor Você consegue fazer Virando uma mana Depois de ter feito Várias coisas no turno O Canoneer Normalmente ele é A sua única spell do turno E aí, tipo É ruim quando você quer Fazer mais coisa, né Se fosse mexer Se fosse pra continuar Jogando de Panther Talvez Eu jogaria com Blasts de main deck Porque Funciona com o Panther E não sei Rabecão foi bom Foi decente, vai Ele não ganhou nenhum game Não fez muita diferença Pra falar a verdade Mas É bom Mas a gente subiu bastante Ele, né Na verdade A gente subiu bastante A gente queria ele em várias situações A gente subiu ele 3 vezes Pelo menos Se não 4 Eu não lembro um dos decks Que a gente enfrentou A gente pegou 3 Delver, cara 3 Delver Muito Carregado no side Qual foi a outra match Que a gente pegou 3 Delver O Dread O deck do Jarvis 1 Que eu joguei errado Ah, aquele combo Eu cliquei Era pra eu ter exilado O bagulho do cemitério Mas mesmo assim Não dava pra saber Se ia ganhar ou não Ah, sim 5 centímetros É que pelo Ah, não Dava, vai Porque a gente ganhava na volta Se ele não tivesse Outro Echo na mão Ou achasse no topo, né Com o cycling que ele tava dando Com o loot É Ele não dava o draw 7 E a gente montava e combava Mas aí foi foda, né Porque a gente comprou 7 cartas E não veio uma das 6 forces Fica foda É Eu ainda acho que A versão do outro deck é melhor Essa é mais da hora Matar de pintor é mais da hora Com certeza Tipo, contra a dread Foi melhor Que ter o combo do server Porque é muito mais rápido Né Não depende de tipo Fazer um bicho que Tipo, precisa dar 3 porrada Pra ganhar Né Porque contra a dread Eu acho que é outro deck Se você não abrir De rede de cemitério Você não ganha, mano É muito devagar O clock É muito devagar É A gente não teve Infelizmente Nenhuma vez Contido Usar o carne de tanga É, mas eu não me Pareceu muito bom, não Não, não Tipo, a gente Até quer subir Contra os do R Mas ele Mas ele nunca vai fazer nada Se a gente usasse O outro card De semear Só com isso do side Mesmo, foda-se Sabe Porque aí pelo menos Nester podia Tirar um panter E um redstone Mais safe Sim, sim Eu achei uma carta Bem No side Meio triste, né É E outra coisa Que eu senti um pouco De falta Ou talvez pudesse Fazer só essa troca Simples Quatro Top Monitor Dois Canoneer Porque O foda desse deck É Quando você compra O Servo Ou a Grindstone Sem a outra peça Não faz Absolutamente Nada, velho Nada Né Pelo menos Com o Top Monitor Você acha mais coisa E tem mais chance De combar Porque E também tem esse problema Você vai combar O cara remove o panter E depois você não acha mais É Acho que a única coisa boa São os derrões Mesmo Você tem a force Mas O deck não é O deck E os painters Que estão voltados Para o combo Parece que eles Combo muito rápido Muito fácil Ou Ou eles tem mais proteção Né Porque que nem Tipo Tinha um novo panter De há vários anos atrás Só que Ele usava Intuition Usava um monte de artefato Para foder os caras Esse daqui não Tipo Ele não tem nenhum Dutor para o servo É velho Tipo Beleza Você Entre aspas Tem sete Brandstone Três aqui E quatro Saga Bota tutor branco Não nem foderam Nossa Vou pôr um energy flux No site Cadê Galera Quem quiser me dar energy flux Eu rasgo Na frente de todo mundo Eu tenho um Dá um aí É a porta branca Eu preciso olhar Por aí eu rasgo Por um gosto Vai ter um no cu Tudo que a gente cantou A gente tomou Nossa Até o energy flux Até o energy flux Inclusive Quando o cara Deu É Belty Já deu no mod No turno 2 E eu falei Puts Beleza A gente vai rebuildar Ele só não pode dar outro No turno 3 O cara deu Tudo Só que tem um detalhe É que eu não sei Se vai contar Mas amanhã É dia de sorteio Da mega cena E eu estou dizendo Que nós dois Vamos ganhar Ok Combinado Sabe o que os caras Fizeram hoje Nosso oponente Os caras Besuntaram A minha e a sua Bonda de manteiga E entraram De peixinho Assim na nossa bunda E aí os caras Ainda abriram o braço Lá dentro De uma guarda chuva Porque caralho Aconteceu tudo Tudo Que não podia acontecer O cara rasgava Waste No momento Que ele não podia Rasgar Rasgava no rod Muito Que podia rasgar De peixinho Caralho Incrível Isso Mas Eu acho que Esse deck Pelo menos Foi melhor Que esse deck Que eu joguei Na outra Estranha Esse deck Foi uma bosta Apple Jacks É um deck muito ruim Apple Jacks É baseado nessa Merda Aqui Vira essa Grima Floresta Gerar 3 Mano de qualquer Combinação Entre verde e vermelho Mas era muito ruim Porque eu fazia Isso Eu turno 1 Aí No turno 2 Eu fazia uma Titânia Eu tomava um Daisy E perdia Ou O deck Tipo O deck Não tinha payoff Suficiente Pra você Fazer tipo Vários Poffs Rápidos Sabe Aí tipo Ficava 50 turnos Sem fazer nada Aí quando eu finalmente Achava milésima mana Pra jogar As cartas pesadas O cara O cara já tinha resposta Pra 3 coisas Se liga Acho que o próximo deck Então Legacy Pode ser aquele Monoblack Aquele Monoblack É da hora Esse deck aqui É bom também O que é que é esse aí Combrei a control O deck de artefato Jesus Não peraí Não é esse aqui não É esse aqui A gente não O que eu vou conseguir Foi esse negócio É esse aqui Isso Copter Foundry Ah tem Copter Foundry Já gostei Sword of the Meek Retropeter Foundry Tem em todas as Foundry Sacred Foundry Tem em todas as Golem Foundry Tem em todas as Foundry do formato E Uma vez que eu joguei Com esse deck Contra o Gadu Ele tinha 3 portos de rixada Na mesa E eu consegui fazer A breia em cima De 3 portos de rixada Nossa Mas isso aqui Chromatic Star Com Elder e Engineer Isso que a gente Precisa fazer na nossa vida E esse darede também Porque esse darede é bom Eu gosto desse darede Acho que dá pra atualizar Esse deck Ah esse deck Só tem um problema Na verdade né O piloto Falta o melhor Plane Naut De todos os tempos Terezinha Não tem no side Mas tem Tide Hollow Sculler Que é muito ruim Os caras falam Acho que a gente pode ter Uma Uma restrição de mana Que você faz Você precisa de fazer Azul Preto Vermelho Ou branco No primeiro turno No segundo turno Azul e preto Ou azul e branco Ou branco Ou branco e preto Ou vermelho Tem que usar as Rainbow Lens Esse deck né Tem tem Mas tem aqui ó Tem a Rainbow Fetch Que busca qualquer Terreno básico Vai básico no deck Vai básico E esse deck ainda usa 3 portos de rixada Porque Que dual é muito caro Né Barry Então ó Nem tem todas as dual Tem 4 dual Se você usar esse deck Eu recomendo você Chamar um convidado Muito rasgão Se você era O problema é que Não importa o convidado Enquanto eu estiver pilotando Não tem o que fazer Mano Não sei Isso aqui que é deck bom Em Merc Tide Iteration Num deck que tem Rinto Torx Isso parece bom hein E aí ó Porque o dia que eu joguei Com esse deck Eu peguei Só deck de artefato E olha o meu side Como é bom contra o artefato Tem 2 Meltdown Eu nem Em 5 rodadas Eu peguei 4 deck de artefato Eu não comprei Nenhum Meltdown Nenhum Eu só compro Meltdown Pra ninguém usar contra mim Mas eu sei que eu nunca Vou conseguir castar Eles nunca virão na minha mão É porque não pode também né Ó E ó Esse deck eu te desafio A jogar um Shunk com ele É o Most Uma Feméria É ver se é bom Olha o que vai no deck Mano Você vai no seu Vai isso Como você não sabe Isso aqui Interage com o Anjo É 3 Branca Artefato Lendário Na sua Indy Step Se você ganhou 3 ou mais de vida Você faz um Anjo 3x3 com o Voar Paga 3 Vira Exila ele Coloca um marcador De Enlightened Num Anjo Alvo E ele ganha Você não ganha Não perde o jogo E o oponente Não pode perder o jogo Não pode ganhar o jogo Só pode ativar como feitiço Sabe qual que é o anjo do deck? Mutavolt Tem alguma lista de Duns Dei Só tem as listas desatualizadas Já mostro aqui Olha que top body E sabe como que o deck Faz isso? Só com Riftstone e Portal Mentira Não Eu acho que Sem contar Mox Tem Uma fonte branca Tem duas mox Tem 3 fontes branca no deck Só que Uma delas entra virada E duas não são tutoráveis E não tem o Elder Não dá pra roubar com isso em campo Não dá pra pôr isso de graça Tem que pagar E só tem 2 gans Nem pra ter 4 gans Mas tem Reclaimer Agora entendi Você sacrifica Você pega a Riftstone e Portal E aí depois Você sacrifica o Riftstone e Portal E o deck funciona É porque esse deck Ele chama Boost Porque era Merique Liberite É... O que que é o Ode? Não era de Opposition Agent É Era M de Merique Liberite O de não lembro o que que era S de Survival of the Fittest E T de 3 de Ringwinder Não sei se você sabe qual que é O de Oco O trade Windy White O gol não é de oposição mesmo Opposition Opposition Era isso mesmo Era Opposition Era esse bicho aqui 4 humanas 1-4 Vira Fly Vira Vira duas criaturas desviradas Se controla Dá Bounce na permanente Era Opposition E isso Um monte de Survival E matava E agora o deck não mata Mas a Merique Ela rouba Porque tipo Você vira E ela não Enquanto você tiver ela É Ela não desvira Só que quando Só que você vira Rouba um bicho Ah Quando a história Mata o bicho É Só que ela não desvira nunca Né E você não pode escolher Desvirar ela Só que com o Speed Ranger Você fica roubando o bicho E matando eles Esse deck é muito bom Isso é legal mesmo Tem saga de Risa Nesse deck Tem 4 saga de Risa Nesse deck É Mas todo deck Que tem saga É banho E tem isso aqui também Os caras fazem igual eu Comprar a saga Tem que usar Tem que usar Em todos os decks Saga não vai banir Os caras usam 8 Meltdown Não vai banir saga Os caras usam Waste e Meltdown No mesmo deck Pelo menos Meltdown tem que banir Tem que banir Eu acho justo Esse daqui era o deck Que eu tinha montado Com o Bari E o Bari Não quis jogar com ele Ok Eu ainda quero jogar Com esse deck 4 Droblast de mim Vai perder É a melhor cantrip De tudo Brainstone Bari Como você não jogou Com deck Que vai em Brainstone Vão erratar Saga de Risa Pra ser artefato E tomar Meltdown Nossa Na verdade Ela vai ter um Errata que é assim Conta Conta como artefato Apenas para o oponente Destruir Então o cara pode Destruir com Ancente Grudge Mas você não pode Ela não conta Pegam ela Exatamente Exatamente Esse deck aqui Teria sido melhor A gente teria feito É 2 Não Olha isso aqui Isso aqui Faz 1 token A cada 6 turnos Então o Sai Ele é Os artefatos De zero mana Eles são todos horríveis O Sai Fazer Menos horríveis E aqui tem O melhor Bicho B De todos Concordo O único problema É que não tem Porque as cartas De mais de duas cores De três ou mais Elas já são full douradas Porque senão A gente podia fazer um Panther E ver uma banho full streak De três cores Mas Pelo menos a gente viu Que Panther Para preto Deixa as cartas Muito bonitas Isso é verdade É a melhor opção E a gente A única match Que você não pode fazer isso É contra a dread Não dá para fazer Panther Para preto A arte da extensão Também A gente vai aprendendo Muito obrigado Pelo Pela presença Foi divertido demais A gente tomou as coisas Tipo Pelo menos Tudo de ruim Que dá um pato mais Foi gravado Ninguém pode falar Que foi mentira nossa Não foi uma história Loroteira Foi uma história nossa É Uma história Comprovada De que A gente toma E eu Eu continuo Invicto Como o jogador Mais azarado De todos Quero ver alguém Bater o meu recorde Nossa mano Eu nunca vi alguém Tomar tanto meltdown Em duas horas Mano A gente tomou Quatro meltdown Do mesmo cara Do mesmo cara É verdade Teve um cara Que fez duas No mesmo game Ele fez no turno 2 E no turno 3 Turno 2 E turno 3 A gente estava no play O que que é isso O maluco desse Ele não Não pode ser solto Para conviver em sociedade Esse cara tem que ser preso Numa gaiola Bom Vamos bolar Um deck Que não vai perder Não tomar meltdown Aqui ó Você quer Você quer Para não tomar meltdown Mas não pode jogar Sem artefatos Não 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 Muito melhor A carta boa Aqui na mão do pai Vou fazer um deck Total É isso aqui ó É só você colocar Seus artefatos São indestrutíveis É só você colocar Isso aqui em campo Que você não toma Mais meltdown É só você fazer isso Eu vou fazer o deck De quatro welder Eu vou conseguir jogar Isso aí Ou Ou você coloca Esse bicho aqui também Que você vai matar o cara Ou isso aqui Isso aqui também mata o cara Só que tem um problema Quando a gente fizer Esse bicho O cara vai ter Uma brazenbottom no deck E vai estar na mão Ah vai Com certeza E aí a gente Mas a Mas a gente usa Academia Tolariana A gente vai ter colocado No deck Esqueci de pôr Eu deveria jogar de Red Elver Na próxima vez Ver vocês ficando no deck Eu não jogo de Delver não Ah não é muito triste Porque todo mundo ganha de Red Elver E a gente Vai tomar um pau Eu quero desculpa Isso aqui que é deck bom Hug Twin Eu montei Eu montei esse deck Antes de MH1 Antes de MH2 Então você imagina Que deve ser Injogável Mas É isso aí Né Bari Muito obrigado pela presença Foi divertido Faremos isso mais vezes Da próxima vez A gente Tem que roubar Cada vez com um deck pior Vamos aumentando a ruindade Não O problema não é o deck Resolve a aposta aí Ah O Edu quer os pontos dele O O problema não é o deck O problema é nós O problema é Mas eu admito que A gente perdeu pro Jarvis Wu Porque eu errei Verdade Eu errei Ah Não dá É Não sei Não dá pra afirmar 100% Sim Mas a gente A gente tipo Mas pra vaiar A gente cantou Você cantou o que tinha que fazer E não fez É Exatamente Nesse caso faltou Falta Mas só que é o problema Bari Eu dou muita aula Pra aluno no mall E aí eu fico vendo os caras jogar E os caras que pilotam Aí eu falo o que tem que fazer Aí eu não faço Ah Entendi Aí esse é o problema Né Aí eu Eu já nem jogo mal Por causa disso É muito difícil Cara Ainda tem que Ainda tem que Ver os caras torcendo E ainda tem que ver Os caras torcer Pro oponente ter Energy Flux Na minha frente Na minha cara O cara torce Na minha frente Esse público Tem que dar uma ajudada Porra Os caras ficam torcendo Contra Eu sei que é engraçado Ver eu ficar puto Mas porra Mas não O Heistar Depois eu Quinta-feira A tarde As lives voltam ao normal Agora essa live específica Quinta-feira eu mostro Os decks de bons day Que eu tenho aqui Mas é tudo lista antiga Seis meses pra mais Então provavelmente Tá uma amostra Beleza Obrigado a todo mundo Que colou Foi divertido pra caralho Valeu galerinha Valeu Orelha Você é lindo E foi muito legal Valeu Bari É nóis Valeu